para que o nosso convidado possa estar presente também. Está chegando o doutor Flávio Rosco, presidente da FIENG, está a caminho, mas já está aqui o nosso presidente da CEMIG, o doutor Reinaldo, o doutor Ronaldo Barquete, o IND, o Ronaldo Gomes, diretor da CEMIG. E nós vamos suspender por dois minutos só, peço um pouco de paciência, para que a gente possa conectar aqui e todos os outros deputados irão participar também desta reunião. Descrição da mesma. Quero agradecer também a presença do deputado Tito Torres. A finalidade da reunião se destina a apreciar proposições da comissão, a debater o cronograma das obras de extensão da redistribuição e novas substações, bem como as conexões de plantas solares e projetos de expansão em Minas Gerais, especialmente no norte do Estado. presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofício dos senhores Reinaldo Passanelli, filho, diretor-presidente da Copasa, não, da CEMIG, e Roberto Bastianeto, diretor da CEMIG, publicado no Diário Legislativo de 19 de novembro de 2020. prestando informações de correspondências. Passa-se a primeira reunião, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação das proposições. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor presidente da CEMIG, doutor Reinaldo, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que se compreende o recebimento da discussão e votação da proposição sobre a mesa de requerimento do deputado Gil Peneira, deputado Detinho Pinto Coelho. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater com o presidente a semiconograma das obras de extensão da retribuição em novas substações, bem como conexões de plantas solares e projetos de expansão em Minas Gerais. Deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais do artigo 103, a linha 3, seja encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério da Economia, pedir providências para medida provisória que está sendo elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, visando a reformulação do fundo de desenvolvimento regional, contemple também os projetos do Norte de Minas e também da área mineira da Sudene. O último requerimento, esse deputado subscreve nos termos regimentais, a linha 3 do Regimento Interno, que seja encaminhada à Câmara dos Deputados e também à Câmara de Política de Integração Nacional e ao Desenvolvimento Regional de Brasília, pedir providências para que sejam inseridas na Política Nacional do Desenvolvimento Regional, PNDR, as obras de barragens de Congonhas e Jequitaí, e a expansão das vendas de transmissão de energia elétrica em Minas Gerais e, em especial, no Norte de Minas e Fala de Jequitonha, e a ampliação da Ferrovia Centro-Atlântica e a reativação do transporte de passageiros por treino Norte de Minas. Deputado Gil Pereira, deputado Gustavo Santana e Betinho Pinto Coelho. Em discussão, em votação. Pelo processo nominal, como deputado, voto o deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade? Voto sim, presidente. Como deputado Gil Pereira vota, vota sim. Está aprovado os requerimentos. A presidência convida o diretor do INDI, doutor Roberto Barquetti, diretor de atração de investimento do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, representando o presidente Tiago Coelho Toscano, presidente do INDI. Convido o doutor Ronaldo Gomes de Abreu, diretor de comercialização e distribuição da CEMIG. também o doutor Roberto Baixaneto, o doutor Roberto Baixaneto, diretor da nossa empresa. Queremos fazer um agradecimento especial ao nosso primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos Arantes. está a caminho dessa casa o nosso presidente da FIENG, doutor Flávio Rosco, já está vindo, que estava recebendo uma delegação estrangeira lá na FIENG, mas, dentro de poucos minutos, vai estar participando também dessa reunião. Queremos agradecer ao doutor Bruno Cata Preta Pereira, coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar, fotovoltaica, abisolar. Queremos agradecer ao doutor Walter Abreu, diretor da Associação Brasileira de Geração Distribuída, ABGD, Sessão Minas Gerais, nosso conterrâneo do norte de Minas. Agradecer ao doutor Leonardo Lima de Vasconcelos, presidente da Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, doutor Marques Filipe Fonseca, diretor de projetos da SEI Energia Integrada, doutor Manuel de Andrade, diretor de desenvolvimento e geração da Atlas Energia Solar, doutor Matheus Antunes, CEO da Eco Energia, doutor Rodrigo Botelho, sócio e CEO do grupo BRGD Energia. e durante a reunião vou falando dos demais que estão presentes remotamente. Senhor presidente, doutor Reinaldo, obrigado por estar presente aqui na nossa casa. o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, mandou agradecer também o senhor por essa presença. Ele tem, já tinha um compromisso, mas também vai vir aqui para passar para dar um abraço em vossa excelência. agradecer mais uma vez ao doutor Ronaldo Gomes, que é o diretor de comercialização e distribuição da CEMIG, ao doutor Roberto Baixaneto, aos diretores das entidades que estão aqui apresentando. essa reunião, presidente Reinaldo, é para que a CEMIG possa mostrar essa empresa que é orgulho de todos nós mineiros. Eu falo que o JK foi, na história de Minas Gerais, o homem mais inteligente, o homem mais preparado, que mais desenvolveu Minas Gerais, que criou a nossa CEMIG, criou o complexo rodoviário do nosso estado. Então, realmente foi uma pessoa, além do seu tempo, não só Minas Gerais, mas o Brasil. Então, esse grande mineiro, que nós temos orgulho de falar dele, grande desenvolvimentista, e que lá iniciou tudo no seu governo. Então, nós todos mineiros que temos orgulho dessa empresa, nós queremos saber o estado dela, o planejamento que ela tem. Ela que sempre foi a mola propulsora de desenvolvimento do nosso estado, sempre teve políticas públicas para atender o social, no caso, teve o programa Luz para Todos, que atendeu as regiões mais carentes do nosso estado, e todo o estado em geral, mas é um programa social muito importante. Fez várias hidrelétricas também para orgulho nosso. Temos a satisfação de estarmos aqui no mandato do ex-presidente, ex-governador Itamar Franco, que foi feita a Irapé, o estado em dificuldade, mas ele investiu, na época, 90 milhões do estado, que não tinha dinheiro, para iniciar a obra de Irapé, então, obra importante na cidade de Gromogol, para o Norte de Minas, para Minas Gerais. Então, a CEMIG é essa empresa, pelos seus funcionários, todos os funcionários têm um corpo administrativo de alta qualificação, isso é um orgulho para nós também, que exportamos para outros estados, para Brasília, para o exterior, quando se fala em CEMIG, fala-se em qualidade. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos passando por um momento de dificuldade, que eu até, às vezes, falo assim, é um bom problema, mas as soluções é que nós precisamos corresponder com a sociedade. porque tem muitas pessoas, centenas de empresários, investindo no nosso estado. Graças à credibilidade do nosso governador Zema, nós temos essa vasta região do estado que as pessoas estão vindo empreender, seja empresários nacionais, internacionais, que querem aportar em Minas Gerais. e muitas vezes nós não temos dando a oportunidade a eles de fazer o seu negócio, porque a CEMIG não está dando conta de levar essa energia lá na ponta desses empreendedores. Um outro tema muito importante, nós aprovamos a lei aqui em 2017, a lei que fala aqui da isenção da energia solar de plantas de até 5 mega, de mini e micro geração. E hoje nós temos o orgulho de falar que em Minas Gerais já temos aí a potência instalada, dados de hoje, da Abisolar e da Anel, de 850 mega, deputado Antônio Carlos Arantes. saímos de 23 mega para 849, liderando o Brasil. Isso é um orgulho muito grande para a Assembleia Legislativa. São Paulo, que sempre foi a locomotiva do nosso país, nós estamos mais de 40% na frente dela. Então, graças ao trabalho dessa casa, da CEMIG, dos funcionários do Estado. Então, nós temos aí já a quantidade instalada de geração distribuída, 70 megas, também dado de hoje, sempre na frente de São Paulo e de outros estados da federação. Também dados de hoje da evolução da fonte solar fotovoltaica do Brasil, fonte da Anel e a Abisolar, nós já estamos aí caminhando para 7 gigas de energia centralizada e geração distribuída. Nós já estamos aí com, na distribuída, 58% já tem 4 gigas e na geração centralizada, 3 gigas. Então, realmente, é um avanço em curto espaço de tempo. A outra expansão, pode passar, pode passar, é a próxima agora. a evolução solar entre a centralizada e a distribuída, já chegamos em 7 gigas, isso é praticamente 3 anos e pouco, lá de 2017 para cá, em Minas Gerais, sempre liderando. Nós temos a maior planta de energia solar fotovoltaica da América Latina, energizada, aqui na cidade de Pirapora, e já temos aí outras que virão. convido o presidente da FIENG, doutor Flávio Rosco, para participar da mesa. Muito obrigado, doutor Flávio, por esse carinho. Uma pessoa que tem ajudado muito Minas Gerais, com a credibilidade da sua pessoa e da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Nós estávamos aqui, doutor Flávio, mostrando para a sociedade mineira o avanço que Minas Gerais já deu energia centralizada e distribuída. Minas Gerais, hoje, já está com 850 mega, estão quase chegando a 1 giga, se Deus quiser, no final desse ano, no começo do ano que vem. Na centralizada, já temos aí 7 giga no Brasil. Pode passar o outro slide, por favor. Minas Gerais, mais uma vez, nós já estamos aí com 630 giga, mais ou menos, 640 giga já instalados e já temos projetados e já acertados mais 4 gigas e meio para até o ano 2022. sendo que Minas Gerais está liderando mais uma vez com 5,2 gigas. Quando a gente fala em 5,2 gigas, nós estamos falando aí mais de 20 bilhões de investimentos. Então, você vê que nós estamos na frente da Bahia, de Pernambuco, de Ceará, Piauí, São Paulo. Então, graças ao trabalho dos empresários, da CEMIG e também do trabalho dessa casa. Próximo slide, por favor. Para mostrar, presidente, a nossa lei ficou pronta, foi sancionada em julho de 2017. Nós tínhamos 23 mega. hoje, está errado aí, é 849. Então, não é 849 mega já. Um crescimento de 3.400% em apenas três anos. Eu tenho certeza que isso vai chegar num crescimento muito maior até o ano que vem. na centralizada, da mesma forma, como eu já te mostrei, pode passar, ouvir. Nós já temos aí de 2015 para cá, um crescimento de 600%, já energizada e também em operação e construção. Primeiro do país também, o Barquetes está falando aqui do INDI. Então, realmente, nós temos orgulho muito grande da nossa empresa da CEMIG, o INDI faz esse belo trabalho de atração de empresas e a FIEMG, com a gestão do doutor Flávio, tem sido uma grande parceira em todos os sentidos. E no setor elétrico, temos essa satisfação de estar liderando esse novo momento do Brasil. É um momento que o doutor Ronaldo está lá mais tempo na casa, o Bastianê está a menos tempo, estou vendo ali o Cazenato, também o Franklin, o Carlos, que há seis anos atrás, ninguém acreditava, poucos acreditavam que teríamos essa força da economia e esses investidores para investir aqui em Minas Gerais. Então, graças a Deus, as coisas caminharam bem e nós estamos aqui para debater. Queremos que a CEMIG possa mostrar o trabalho dela e depois tem muitas pessoas que querem fazer seus questionamentos, as suas dúvidas, muitos empresários que querem investir em Minas Gerais e está precisando dessa mola propulsora, como já disse, que a CEMIG vai aqui possa conectar desde os empreendimentos pequenos até ajudar nessas conexões de grandes usinas solares. E, só para terminar essa parte, doutor Flávio Rossi, nós tivemos aprovação aqui na sexta-feira passada acrescentando a energia eólica, biomassa e biogás, também isentando até cinco megas. Ou seja, a CEMIG vai ter mais trabalho ainda porque nós temos um milhão, o doutor deputado Antônio Casarante sabe, nós temos um milhão e oitocentos mil hectares plantados de eucalipto e pinos no nosso estado. Então, nós temos aí, se for todo desconectar, vamos precisar de muitas substações e leões. Então, me perdoe pelo alongamento dessa introdução, vou passar a palavra inicialmente para o nosso presidente, doutor Reinaldo, para que ele possa fazer as suas considerações e as suas explorações. Muito obrigado. Muito boa tarde, deputado Gil Pereira. Nós somos nós quem agradecemos o convite. Para nós, sempre é uma oportunidade poder estar ouvindo a Assembleia. A gente sabe que aqui, efetivamente, é um local que a demanda que nós percebemos, ela chega muito forte aqui nessa casa e nos dá a oportunidade de mostrar um pouco o que nós estamos fazendo. Então, queria até já agradecer aqui o deputado Gil Pereira e cumprimentando o deputado, cumprimento todos os demais deputados, doutor Flávio Rosco, doutor Ronaldo, realmente é um prazer. O deputado comentou um tema aqui para mim, quando eu cheguei na CEMIG, foi a primeira coisa que eu falei. Minha missão é recuperar o orgulho de ser CEMIG e o orgulho de ser CEMIG para servir o propósito da empresa, que é servir bem, com qualidade, o mineiro. Servir com qualidade e servir com custos competitivos, com preços competitivos. Então, recuperar este orgulho, essa tradição da CEMIG e ser efetivamente uma mola de desenvolvimento econômico e social é exatamente a missão aqui, quando eu cheguei, eu me propus e eu sinto isso das pessoas da CEMIG, eu sinto essa gana, essa vontade de contribuir muito forte. E isso a gente tem que trabalhar no sentido de, não é o orgulho de estar na CEMIG, é o orgulho de servir através da CEMIG o povo de Minas Gerais. Isso é muito diferente. Então, eu sempre coloco o orgulho não é de ser empregado, é o orgulho de servir aquele que é a nossa missão principal, que é servir bem o cliente e entregar um produto de qualidade com custos competitivos. E eu tenho que dizer que efetivamente a herança que a gente recebeu é de uma empresa que está saindo de um processo em que ela efetivamente perdeu, foi muito deteriorada. Então, só para os senhores terem uma ideia, ao final de 2016, a CEMIG tinha uma dívida que era cinco vezes a sua margem operacional, o que a gente chama EBITDA. E a CEMIG foi obrigada a buscar um financiamento em dólar que custou dólar mais 9,25% ao ano. Você sabe o que é você ter uma dívida que é cinco vezes a sua geração de caixa e você não ter alternativa e você é obrigado a buscar condições extremamente difíceis. Então, essa é a situação que a CEMIG tinha ao final de 2016. O preço da ação chegou a R$ 4,00, a dívida sobre a geração de caixa era cinco vezes e, obviamente, que isso comprometeu a qualidade, porque os investimentos foram cortados, a operação e a manutenção também foi prejudicada, porque você não tinha recursos para fazer todo esse dia a dia, que é necessário, que é fundamental para garantir o crescimento econômico, garantir a sustentabilidade da empresa e, obviamente, o crescimento econômico do Estado. Bom, acho que hoje a gente pode dizer com muito orgulho, essa relação dívida-geração de caixa é de 1,5%, que são números absolutamente espetaculares, sim, números do melhor rating, o rating da empresa hoje já é dos melhores do país, o preço da ação saiu de 4 para quase 15 reais, então, e a gente está fazendo o maior programa de investimentos da história da companhia. Então, eu só quero fazer esse primeiro comentário, porque, assim, isso é um processo, obviamente, que a gente sair de uma situação em que você estava, uma situação crítica, tendo que cortar custos, deixando de fazer atividades essenciais, muito endividado, para uma situação em que a gente controlou o endividamento, a gente conseguiu colocar a empresa nos níveis de despesa e de eficiência, que são os níveis acordados pela agência, e hoje a gente tem condição de poder fazer esse investimento. Então, eu acho que é isso que a gente quer mostrar aqui, mas eu acho que esse primeiro comentário é um comentário muito importante, porque você tem que lembrar de que, efetivamente, isso é um processo e que a nossa missão é essa mesmo, é recuperar esse orgulho e que a CEMIG seja um instrumento para o desenvolvimento econômico desse Estado. Então, por favor, vamos aqui passando a apresentação, o plano da transmissão. Pode seguir mais um aí. Acho que não começamos bem aqui. Vamos começar com o plano de transmissão, é isso. Então, eu vou aqui agora, eu vou primeiro... Vamos lá. Então, eu vou inverter aqui um pouco, porque aqui está o sistema, quer dizer, deixa eu colocar aqui do ponto de vista mais geral. Quando você tem um processo muito grande de expansão de investimento, que é o que o senhor está colocando, 3.400% de crescimento, obviamente que o melhor dos mundos seria a gente já ter a infraestrutura. Só que essa infraestrutura, ela é dada pela transmissão. E acho que a gente, o que nós temos hoje é, nós temos que crescer a malha de distribuição enquanto a malha de transmissão é construída. E a gente tem muito orgulho aqui dizer hoje, olha, veja, esse é o sistema aqui, nós temos o sistema em 2020 e temos o sistema para 2023. Nós vamos crescer, o ano que vem tem um leilão de 3.000 quilômetros de linha aqui em Minas Gerais. Muito concentrado no norte do estado. Porque não tem jeito, nós temos que ter grandes escoamentos para todo esse projeto de investimento que virá. E esse grande escoamento não pode vir da distribuição, esse escoamento tem que vir da transmissão. E a transmissão não é um tema exclusivo da SEMIG. A transmissão é regulada pela ANEL. Na verdade, nós vamos ter grandes leilões e a gente, inclusive, espera poder estar participando de todos esses leilões. Então, aqui está o gráfico da expansão e a gente vê aí que é muito forte a expansão que nós vamos ter em transmissão para garantir essa qualidade do atendimento e escoar toda essa energia que chegará em fontes renováveis. Podemos seguir. Essa aqui é a mesma coisa, mas só aqui para 3.440. Então, a SEMIG está participando disso naquilo que são os reforços da sua rede. Então, a SEMIG tem algo como 5 mil quilômetros de rede, de rede básica, a gente chama de rede de alta tensão, aqui estamos falando em transmissão, e a gente efetivamente tem também o maior programa de investimentos da história da SEMIG em transmissão, 1,2 bilhão de reais, e aí pode ver esse crescimento muito grande na transmissão. Também vamos seguir investindo em geração, a gente hoje tem uma chamada pública grande para a eólica, a gente está investindo também em geração solar centralizada, então temos uma expectativa de recuperar, e a gente tem, como a gente tem muito cliente, nós estamos trabalhando no sentido de, ao invés de comprar energia de terceiro, aumentar a produção própria de energia da SEMIG, e é isso que está colocado aí com os nossos investimentos na ordem de bilhão na área de geração para poder também servir o cliente. Mas eu acho que o foco aqui é distribuição, então vamos lá. Renováveis, especificamente, todos os... Vai ser solar, renováveis... Deputado, acho que aqui é importante comentar, a SEMIG é uma empresa hoje que só tem energia limpa, toda a produção da SEMIG é em energia limpa, concentrada em hidrelétrica, mas nós também, e nós tomamos uma decisão de seguir em energia limpa, a SEMIG pertence aos índices de sustentabilidade do Dow Jones desde a sua origem, isso é um orgulho, ganha prêmios de sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, porque efetivamente é uma empresa 100% renovável e seguirá 100% renovável investindo muito fortemente agora em eólica e em solar. Bom, chegamos aqui no plano de distribuição, no plano de desenvolvimento da distribuição. Nós estamos falando, deputado, de 6,4 bilhões de reais. Eu quero aqui comentar que esse 6,4 bilhões de reais é o maior programa de investimentos da história da distribuidora, até que o Ronaldo vai poder detalhar mais essas informações. E a gente, na verdade, aumentou este valor em agosto de 2019, já durante o governo Zeman. Esse programa, originalmente, era 4 bilhões, fruto aí do resultado dessas nossas, todos esses nossos esforços de contenção de melhora de eficiência, a gente pôde gerar mais recursos para poder crescer e fazer mais investimentos. Então, é um programa de 6,4 bilhões de reais, dos quais aí, algo como 20% são resultado já desse novo governo. Para servir, 6,4 milhões de clientes diretamente afetados e diretamente beneficiados também em 400 municípios. Podemos seguir. O outro ponto muito importante é que isso está concentrado nas regiões menos favorecidas do Estado. Então, 34% destes 6,4 bilhões estão concentrados na região norte, norte, noroeste e leste. Então, está ali 34% dos investimentos no leste. A gente está falando de 1 bilhão de reais para a região leste e 1 bilhão de reais para a região norte e noroeste. 34% do total desses investimentos. Então, acho que demonstra efetivamente uma preocupação em apoiar o desenvolvimento de regiões historicamente menos favorecidas. E aqui está a quantidade de obras que nós estamos tocando com esse programa de investimento. A gente está falando de 80 subestações, que é uma ampliação de quase 20% na capacidade. A gente está falando de 3 mil quilômetros de linhas de alta tensão, 12 mil quilômetros de linhas de média tensão e baixa tensão, estamos falando de mais 15 mil quilômetros, estamos falando de mais 2.100 MVA de capacidade de transformação, estamos falando de 4.500 unidades de religadores para aumentar a qualidade do serviço, 465 mil unidades para garantir uma automação e uma medição automatizada, digitalizada para clientes de um porte um pouco maior. Estamos falando de 1.400 desmontagens, por exemplo, de linhas obsoletas. Então, aqui tem uma grande renovação, eu imagino que é construir 80 novas subestações e construir 15 mil quilômetros de linha. Então, esse é o plano que está aprovado. Esse plano que está aprovado, podemos seguir. Já foi realizado 46%. Então, efetivamente, nós estamos dentro do plano, a pandemia não afetou o nosso plano de investimento. Então, esse era um ponto que eu acho que é muito importante comentar. Nós, efetivamente, fizemos contenção de despesas, tivemos uma série de oportunidades que nós tivemos que fazer no auge da pandemia, mas em nenhum momento nós comprometemos o plano de investimento. Porque a gente sabe que é isso aqui que vai dar o desenvolvimento econômico do Estado. Então, efetivamente, nós em momento nenhum comprometemos o plano de investimento e com muito orgulho vamos conseguir realizar o orçamento do plano de investimentos esse ano. E ele é 57% para reforço e automação do sistema, 36% para cumprir a expansão do mercado e dar para os acessantes, o mercado cresce e a gente atende, 7% para a recuperação da receita. Mas o que eu queria destacar, deputado, é que onde nós estamos concentrando hoje os investimentos exatamente em prover acesso aos investidores e cumprir a demanda que nós recebemos do mercado. Então, hoje, do nosso investimento, o senhor pode olhar que é só 36% no total, mas daquilo que nós já investimos é 57% do total. Significa que o grosso daquilo que nós estamos investindo é efetivamente para garantir essa expansão do mercado. Então, até hoje, nós já vamos ter 2,3 bilhões só para suprir mercado e acessantes, dos quais nós já gastamos 57%. É isso. Nós tínhamos quantas obras atrasadas, Ronaldo? Está aqui também. Nós tínhamos muitas obras atrasadas e, efetivamente, hoje, praticamente não temos obras atrasadas. Esse aqui é o mapa onde nós vamos ter todas as novas subestações. Então, já tivemos 12 subestações inauguradas em 2021 e 2022. São mais 68 novas subestações e a gente vê aqui, só na região norte, são mais 21 novas subestações. Podemos seguir aqui? Esse também é um tema muito importante que muito nos... Acho que é um grande objetivo para nós, que é garantir que todos os municípios de Minas Gerais tenham dupla alimentação. Tenham segurança energética com dupla alimentação. Então, acho que a gente pode olhar o mapa e a gente vê efetivamente que esse mapa está sendo completado e nós vamos ter aí todos os municípios com... Servidos, obviamente, pela SEMIG, estou falando aqui naquilo que é a SEMIG, todos os municípios de Minas Gerais vão ter dupla alimentação garantindo uma maior confiabilidade até o final de 2023. Então, nós conseguimos mais 66 municípios de 18 a 20, mais 17 municípios agora entre 21 e 22 e mais 61 municípios em 2023. Aqui está o gráfico daquilo que eu estava comentando, a redução expressiva de obras em atraso, nós chegamos a ter... hoje o nosso patamar de obras em atraso é 1,7, chegou a ser 57%. Então, assim, é impressionante, acho que assim, um esforço muito grande que nós temos feito, isso aqui não é para a geração distribuída, para o conjunto dos clientes da SEMIG, mas é um esforço muito grande para diminuir o tempo de atendimento, para colocar mais equipes e efetivamente para diminuir a obra em atraso, hoje praticamente estamos aí absolutamente dentro do esperado. em conclusão, efetivamente, nós vamos melhorar muito a qualidade do serviço, vamos reduzir interrupções, vamos prover infraestrutura adequada para os 774 municípios da nossa área, vamos ter muito mais redes automatizadas, estamos falando em atender um milhão de novas ligações em média e baixa tensão, estamos falando de 1.300 plantas de micro-GD e 163 mil plantas em mini-GD, são números espetaculares e muitos empreendimentos aqui, depois está aí o Ronaldo vai comentar do INDI, apoiar também muitos empreendimentos, aqui a gente chama alta tensão, mas é alta tensão da distribuição, com esse objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado e aumentar a competitividade do Estado e efetivamente atrair investimentos. podemos seguir? Esse também acho que é um outro número, esse aqui é um conquista particular aqui do Ronaldo, a quem eu parabenizo, mas o DEC é o indicador mais tradicional para medir a qualidade do atendimento, a quantidade de horas que cada consumidor fica por ano sem energia elétrica, que é a duração equivalente, só ver o quão ele está diminuindo e a gente também vai ter pela primeira vez na história dessa companhia um DEC abaixo de 10 horas. Então, aqui está em 9h45, nós vamos fechar abaixo de 10h, então falta aqui poucos dias, bater aqui, não é a madeira, mas efetivamente mostra que esse investimento que nós estamos fazendo, mais esse esforço de gestão efetivamente tem contribuído para a gente conseguir melhorar a qualidade da prestação do serviço público e a gente vai chegar quase a uma hora melhor do que o regulatório e infelizmente a gente chegou em situações que a gente sequer cumpria o nível regulatório oferecido pela ANEL. Então, aqui acho que a gente traz algumas fotos, não é? Vamos ver aqui as fotos? Não entrou as fotos? depois desse aqui. Esse aqui são a mesma coisa, onde nós estamos construindo. Pode seguir. Está aqui, essas aqui são no norte de Minas, Salinas, Buritizeiro, que o senhor estava comentando, Pocaiúva, Riachinho, Tacarambi, podemos seguir. Leste de Minas, a mesma coisa aqui, todas essas obras que a gente está vendo e está tudo em andamento. Então, assim, obviamente que isso aqui demora o povo está pronto, mas estão avançando. A gente realmente percebe o quanto que são obras que estão em construção. Oeste e Sul de Minas é a mesma coisa. Então, acho que isso aqui é um panorama que a gente acha importante para mostrar que, efetivamente, queremos cumprir a nossa missão, que é bem servir o povo mineiro. e efetivamente isso implica que a gente tenha padrões de eficiência operacionais e de excelência na operação e manutenção e fica investindo. E este programa de investimento aqui é efetivamente o maior programa de investimento da história da companhia. Agora aqui a gente vai comentar um pouco especificamente do cenário de geração distribuída. O senhor comentou, deputado, a CEMIG hoje tem 20% do mercado, Minas, portanto, a CEMIG tem 20% do mercado de geração distribuída, seja em termos de potência. A gente ainda está aqui com 797, já está 850, para ver em 65 mil instalações. Então, a CEMIG representa algo como 9% do mercado brasileiro em termos de número de consumidores e em termos de carga, mas já representa 19% em termos de geração distribuída. Então, obviamente que isso implica para nós uma grande dificuldade de atender essa demanda toda, porque nós não temos 19% de participação no mercado, mas a participação no mercado é nossa. Mas, efetivamente, e esse processo é um processo exponencial, como o senhor bem comentou, 3.400% de aumento. Então, acho que a gente realmente tem um desafio, estamos fazendo o possível e o impossível para atender esse desafio, mas a gente reconhece que um crescimento tão exponencial efetivamente demanda investimentos e agilidade que a gente tem que fazer, mas a gente está em um mercado novo, e um mercado que a gente tem que entender também alguns limites da agência de regulação, e efetivamente com uma velocidade de investimento que demanda, que é muito expressivo. Mas, então, com muito orgulho nós podemos dizer que nós conseguimos conectar já esses 19 equipes. Eu sei que ainda existe aí uma demanda reprimida, mas, efetivamente, hoje a gente é líder graças às conexões que a gente tem conseguido realizar. E é muito superior a qualquer outra concessionária ou Estado brasileiro. Podemos seguir? Então, aqui, nós estamos falando de 65 mil conexões, e a gente, imagine a equipe que nós temos que montar, para, de repente, olha aí os números, eram quase nada até 2016, esse ano nós chegamos a 65 mil. E a gente tem conseguido fazer isso com redução dos prazos. Então, o prazo médio de conexão desde a solicitação, quando não tem obra, caiu de 51 para 43 dias, e quando tem obra, caiu de 197 para 161 dias. Então, efetivamente, aqui, acho que a gente está, claro, temos sempre muito a melhorar, mas, pelo menos, acho que é um orgulho dizer que conseguimos fazer já essas 65 mil conexões, e temos feito, sim, um esforço grande para buscar diminuir o prazo médio de atendimento. Aqui vale a mesma coisa para mini geração. Então, em mini geração, nós estamos falando aí, de novo, de 554 conexões, 230 mega, muito concentrado mesmo no norte de Minas, e, efetivamente, nós estamos falando aí que isso praticamente nos últimos três anos. Então, aqui, acho que tem um aprendizado. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, acho que a gente está aprendendo, efetivamente, tem um objetivo de melhorar, está fazendo investimento, e acho que juntos nós vamos conseguir efetivamente atender a toda essa demanda e apoiar o Estado de Minas Gerais e o desenvolvimento aqui da região, sobretudo da região norte. Então, aqui, o próximo slide é o mapa de disponibilidade, opa, não, foi eu, o mapa de disponibilidade de mini geração. Isso aqui, hoje, já está no nosso site, hoje, qualquer investidor, ele pode, efetivamente, entrar no site e verificar o tempo médio de conexão que ele terá para o seu investimento e o custo dessa conexão. Então, hoje, aquilo que nós demorávamos, de fato, temos 60 dias ou 90 dias regulatórios, temos 60 dias regulatórios, hoje a gente faz online e você clica no local em que você vai fazer, você pretende fazer a sua obra, efetivamente, ele já alinca com a subestação mais próxima e que dá prazos de média que você conseguirá aquela conexão e uma primeira estimativa de valor do quanto será essa conexão. A gente, efetivamente, tem trabalhado, tem trabalhado pesado no sentido de simplificar os procedimentos. Nesses procedimentos são procedimentos recentes, são procedimentos que vieram da agência de regulação, mas a gente tem simplificado em termos de troca de titularidade, a gente tem simplificado em termos de facilidade de alterar a potência e a carga das instalações, a gente tem buscado aí uma série de esforços no sentido de fazer esse processo mais fluido e efetivamente garantir que esse investidor seja atendido. Então, eu diria que essa era a apresentação que eu gostaria de trazer aos senhores, repetindo exatamente isso, a gente quer efetivamente que a SEMIG seja um indutor do crescimento econômico e jamais um obstáculo ao crescimento econômico do Estado. E a gente sabe perfeitamente que o crescimento econômico do Estado está associado ao crescimento na geração de energias renováveis. E nós estamos efetivamente com todo o empenho, o Ronaldo aqui é testemunha, desde que eu cheguei, uma das coisas que eu sempre temos que apoiar o desenvolvimento econômico do Estado. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. E é isso que a gente está tentando mostrar aqui. Claro que a gente tem desafios, mas são desafios com a melhor das boas intenções e nós seguramente conseguiremos trazer resultados que estamos trazendo e ainda mais resultados para a SEMIG e para o povo de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço ao nosso presidente, doutor Reinaldo. Tem vários deputados ansiosos para fazer a pergunta. O deputado Tito Torres está quase saindo aqui na tela. Eu agradeço ao deputado Zé Reis também, mas antes nós vamos ouvir o nosso diretor do INDI, que está aqui representando o doutor Tiago, nosso grande amigo também, doutor Ronaldo Barquetti, que trabalha na área de energia. Uma pessoa que eu aprendi a respeitar muito, tem muitos anos que nós estamos trabalhando nessa área de energia e ele tem sido um consultor. Estou lá sempre perguntando e aprendendo coisas. Então, uma palavra ao nosso diretor, doutor Ronaldo Barquetti, do INDI. Obrigado, deputado. Obrigado pelo convite para participar da reunião dessa comissão. Quero cumprimentar o Flávio Rosca, presidente da FIEMG, cumprimentar o Reinaldo, presidente da CEMIG, Ronaldo Gomes, o Bastianeto, diretor da CEMIG também. Em nome do Tiago Toscano, como você disse, em nome do INDI, é um prazer estar aqui falando um pouco sobre investimentos e sobre a CEMIG. Quero destacar o trabalho dessa comissão e o trabalho seu, deputado, porque isso facilita muito o trabalho nosso do INDI. Nós temos reuniões quase semanais lá na cidade administrativa e seja em outros lugares para discutir investimentos, isso é muito, facilita muito para nós, esse trabalho de trazer investimentos para Minas, de apoiar as empresas já instaladas, que é uma questão importantíssima para nós também. quero falar também, destacar que a CEMIG sempre foi uma empresa de referência, referência nacional, excelentes empregados, foi, sofreu um baque realmente no passado, uma redução de investimentos, um desvio de fundamento ali, mas tem sido, vem sendo recuperada de uma forma, de forma excelente. não é à toa que Minas Gerais lidera esse número, esses números que você apresentou, tanto na geração centralizada quanto na geração distribuída, nós temos aqui os melhores níveis de radiação solar combinados com temperaturas mais amenas, temos a questão da topografia, licenciamento ambiental facilitado, tratamento tributário, que contou com a sua ajuda deputado também. Então, acho que nós temos uma série de oportunidades para quem quer investir em energia, isso também mostra uma oportunidade de negócio para a CEMIG, e não só para a CEMIG, porque tem lugar para todos, eu acho, nesse mercado, nós temos um potencial enorme no setor de energias, energias renováveis, nós temos, na nossa carteira lá do INDI, em torno de 50 bilhões de investimentos anunciados nos últimos meses, em diversos setores, anunciados e em início de implantação, e nós temos mais, em torno de 20 bilhões de reais de investimentos que estão em negociação, e eu não estou dizendo só investimentos em energia, investimentos em todos os setores, o que pode caracterizar para a CEMIG também uma oportunidade. Nós temos tido reuniões com o pessoal da CEMIG, reuniões periódicas com o Vantuiu, com o Túlio, são muito proativos nesse trabalho de querer antecipar as demandas das empresas, isso tem sido cada vez mais buscado e está dando muito certo. Eu acho que nós temos projetos também, não só no setor de energia solar, fotovoltaico, mas também no setor na geração de biomassa e eólica, que muitos nem acreditavam que Minas Gerais poderia gerar energia eólica, deputado, você passou um, você teve um trabalho essa semana aí na Assembleia, e nós temos dois grandes projetos de energia eólica em negociação, ou seja, oportunidade nós temos para todos, que a CEMIG se melhore a cada dia, se reinvente a cada dia, saiba que como aproveitar esse momento da geração distribuída, da geração centralizada, de novas fontes de energia, de novas possibilidades de conexão, porque o mundo hoje não é só, a geração hoje não é mais unidirecional, ela é totalmente de ida e volta e ordenar isso, conseguir colocar uma ordem nessa sequência de geração tanto de várias frentes é um desafio para a CEMIG também, que ela se reinvente e que ela volte a ser reconhecida pela qualidade e pela excelência. Muito obrigado. Agradeço ao nosso diretor do Índio, que tem sido realmente um grande parceiro, as reuniões têm sido quase diárias, então, a gente fica com orgulho porque o Estado está tendo esse potencial para ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Já tem uma sala lá. É um crachá, não é? Passar a palavra para o doutor Flávio Ross, presidente da FIEMG, agradecendo a sua presença, dizer que tem sido um grande parceiro da Assembleia de Minas, todas as vezes que somos contactados em todas as áreas, em especial na energia, ele tem sido atuante, cobra do secretário, do governador, a posição para desenvolver a indústria de Minas Gerais e, em especial, quero agradecer, nós estivemos lá com o governador em Montes Claros um empreendimento da Eurofarma, empreendimento de 680 milhões, vai ficar pronto no ano que vem, como diz o governador, vai ser inaugurado no dia do aniversário dele, no dia 28 de outubro de 2021 e é uma grande demanda que eu levei a CEMIG, porque existia um prazo para concluir a obra e nós temos já no 2022 3 bilhões e 300 bilhões de faturamento para a cidade de Montes Claros, quer dizer, de imposto para o Estado e geração de 1.200 empregos. Então, passo a palavra para o doutor Flávio e já de antemão agradecendo o seu brilhante trabalho frente à Federação das Indústrias de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente Gil Pereira. É um prazer enorme estar aqui nessa importante comissão que tem feito um trabalho extraordinário em prol do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Não somos líderes na energia fotovoltaica distribuída ou centralizada à toa. Somos pela legislação que essa casa aprovou e em 2017 de sua autoria. então, essa legislação foi um marco e Minas Gerais hoje reúne as condições propícias para continuar sendo a líder do segmento no Brasil e estar também na vanguarda do desenvolvimento de novas tecnologias. Presidente Reinald, tem sido um prazer trabalhar com você e toda a diretoria da CEMIG. Chegou lá repleto de desafios, os desafios ainda persistem, mas como nós vimos aqui hoje, vários deles estão sendo equacionados e resolvidos e a gente tem essa percepção clara por parte da indústria. Quando eu cheguei na FIENG há dois anos atrás, o telefone da FIENG é igual o médico de pronto-socorro, que só liga quem está na urgência, fratura exposta, essas coisas. basicamente, quando a empresa liga para a gente, quer dizer, quando liga para a presidência, porque quando está tudo bem, fica nos canais normais, mas quando chega lá na presidência é porque o caso é grave. Quando eu cheguei lá há pouco mais de dois anos, tinham dois temas que eram recorrentes diários em grande volume. Um era ligação de energia e o outro era meio ambiente. licenças que não saíam e ligações que demoravam muito ou que tinham um custo muito caro para serem feitas. Não é que eu deixei de receber essas ligações, mas o volume caiu significativamente. Então, muitas vezes, o que eu tenho dito às vezes para os empresários que estão um pouco impacientes com a demora na melhora do nosso ambiente de negócio é que o importante é a direção que estamos indo. A velocidade pode não ser aquela desejada, mas nós estamos indo na direção correta e com uma velocidade razoável. Então, cada dia que passa a gente tem uma conquista e esse é o cenário que eu vejo hoje na área de energia com um crescimento acelerado e, obviamente, que esse crescimento de 3.400%, deputado, ia gerar gargalos no sistema, porque, obviamente, ele não foi planejado 3.400%. Mas a CEMIG tem feito um trabalho no sentido de corrigir e deve intensificar e o presidente Reinaldo eu vejo sensibilidade nele nessa direção assim como a da diretoria. Então, nós temos uma janela de oportunidade na energia fotovoltaica e dependemos da CEMIG para que o Estado possa absorver ao máximo essa oportunidade. acredito que a energia limpa não somente é importante porque é importante para o meio ambiente, mas ela também tem condições de ser fator de competitividade da indústria mineira. O que nós, quem sabe, no futuro, nós teremos empreendimentos instalados no Norte de Minas ao lado de uma usina fotovoltaica que não vão usar nem a rede de distribuição, nem a rede de transmissão, ou seja, não vão onerar o sistema eletrointensivo e eu acho que esse é o caminho porque o custo da energia no Norte de Minas será o mais barato do Brasil porque a energia fotovoltaica será a fonte mais econômica de geração de energia. E aí nós estaremos falando de um outro salto de desenvolvimento para o Norte e para a região leste do nosso Estado e Noroeste. Porque aí, além da energia, dos investimentos em energia, nós vamos estar levando outros investimentos industriais baseados em setores de alta intensividade do uso da energia. E, para isso, a gente precisa de aumentar a escala do setor elétrico para que a energia fotovoltaica passe a ser aquela mais econômica. Então, eu acho que nós temos, estamos numa etapa do desenvolvimento, essa etapa vai ser concluída quando houver a integração total das fontes, quando houver essa interligação que o presidente Reinaldo demonstrou até 2023. E, depois disso, trataremos da industrialização do Norte de Minas com plantas autogeradoras no loco. E aí, é uma outra etapa de desenvolvimento com outras, outros pré-requisitos terão ser atendidos e a FIENG está disposta a trabalhar nessa direção juntamente com essa comissão. E entendemos, assim como o presidente Reinaldo falou, que é vital que a CEMIG dê condições para o desenvolvimento econômico do Estado. E que, peço, presidente, foi antecipado os investimentos, quer dizer, foi aumentado o volume que continue nessa atuada. A todo momento que puder antecipar para que haja novos investimentos antes do previsto, que o faça. Porque isso, com certeza, vai reverter em mais investimentos na outra ponta, em mais atendimento e a gente vai começar a entrar no circo virtuoso, pois vai ganhando escala todo o sistema e aí, eventualmente, até mesmo o custo de distribuição irá cair, já que nós ligaremos novos consumidores com alta carga que possibilitarão a diluição do custo da distribuição no nosso Estado. E sabemos que é um custo caro, porque a eficiência da CEMIG em interligar todos os consumidores fez com que a nossa rede de distribuição tenha um dos menores consumos que lote hora por quilômetro de rede instalada do Brasil. Isso, obviamente, não era o custo, porque a rede tem que ser instalada, ela vai ser remunerada para quem foi instalada e ela tem que ser mantida e há um alto custo de manutenção. Então, a interligação de novos consumidores é fundamental porque ela traz consumidores para diluir o custo de todo esse sistema que está instalado. Então, toda vez que a CEMIG, eventualmente, não tem caixa para fazer o investimento numa nova ligação, ela está perdendo receita e perdendo capacidade de nós diluirmos o custo dessa redistribuição. lembrando que os custos da redistribuição ficam só dentro do sistema da área de concessão de cada redistribuição. Então, quem pagam são os consumidores daquela rede. Então, a escala da distribuição é fundamental. Temos que elevar o consumo de quilômetro ou hora instalado na rede de Minas Gerais. Isso se dá de duas maneiras, deputado. Primeiro, melhoria da qualidade de vida das pessoas que vão, obviamente, ao ter melhor qualidade de vida, consumir mais energia. E, segundo, instalações industriais ou comerciais de grande porte que consomem de maneira intensiva energia e ratearão o custo da rede. O caminho mais fácil e mais rápido é o da utilização pela indústria, que é o grande consumidor de energia elétrica entre os demais setores. E isso pode ser feito graças a esse investimento que a CEMIG tem de fazer na redistribuição para que a gente consiga interligar o maior número possível de cargas dessas empresas industriais no sistema. Então, temos aí um grande futuro. Juros caiu, doutor Renan. Então, os juros vão criar uma nova capacidade de investimento da CEMIG, com certeza. Vamos aproveitar esse momento que o payback vai ser mais fácil daqui para frente. então, se eu fico aqui o meu pleito, primeiro, o parabéns pelo dever cumprido até agora, embora a situação ainda não seja a ideal. Mas o meu pleito, que revise o plano de negócio e quem sabe a gente vai pular daqueles 6,4 bilhões de reais de investimento para 8 ou 9, já que condições de financiamento para isso hoje existem a menor custo e eu tenho certeza que o payback vai vir mais rápido para ampliar a rede porque vai vir mais carga para a rede, o faturamento da CEMIG vai crescer. Então, fica aqui meu pleito no aumento do plano de investimento da companhia, claro, mantendo aí todas as regras de prudência e também de equilíbrio financeiro da CEMIG, mas fica aqui o nosso pleito nessa direção. Muito obrigado a todos e agradeço a todos os deputados que acompanham a comissão juntamente com o deputado Gil Pereira que tem feito um extraordinário trabalho. Muito obrigado. agradeço ao nosso presidente, o doutor Favreau. Foi tudo que nós propomos, o senhor falou com mais clareza. Então, a gente parte para o desenvolvimento que gera emprego de qualidade, gera custo mais baixo, o custo Brasil que é muito alto e depois eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas eu vou passar primeiro para o deputado Tito Torres, que está lá ansioso, está com a Covid, mas já está bom para falar. Não é, Tito? Então, com a palavra o deputado Tito Torres. Muito obrigado, meu presidente, meu amigo Gil Pereira, cumprimentar aí o doutor Reinaldo também, presidente da CEMIG, o Ronaldo, do INDI, o Flávio da FIENG, parabenizar o Flávio pela atuação na FIENG como um todo, mas principalmente agora ao combate à pandemia, realmente fazendo um belo trabalho em todas as regiões de Minas Gerais, disponibilizando respiradores, equipamentos que têm realmente salvado milhares de vidas, graças ao belo trabalho que você vem fazendo na frente da FIENG. O Arantes, o Betinho, o Zé Reis, acho que estão participando aí, e a todos os demais convidados. Eu serei bem, presidente, porque você que me ensina tudo na energia, nós tivemos em 2015, 2016, na Intersolar, lá em Munique, onde realmente a gente pôde ver como o Brasil estava atrasado na energia fotovoltaica e a partir daquele momento ali que a gente viu realmente as coisas começarem a acontecer em Minas Gerais, graças ao seu esforço, junto ao ex-governador Alberto Pinto Coelho, onde nós fizemos realmente os avanços nas legislações em Minas Gerais para que a gente conseguisse atrair os investimentos. E a partir de 2014, 2015, começaram a vir os investimentos e hoje está aí Minas Gerais se destacando na energia fotovoltaica. E isso, Gil, isso vai muito de você. como o próprio Ronaldo disse, diariamente você está lá correndo atrás, buscando os investimentos, atraindo as empresas para Minas Gerais e isso o povo de Minas um dia vai reconhecer ainda esse belo trabalho que você vem fazendo. E eu, como um pouco mais leigo do que você nessa área de energia, eu tenho feito algumas tratativas junto a Semig, junto ao governador Romeu Zema, que a gente tem hoje uma proposta colocada pela Santa Cruz Energia, pela Solatio, no município de Jequitinhonha para a instalação de uma usina que vai chegar a um giga, a mais de um giga de geração de energia, sendo que essa proposta já foi entregue ao governo de Minas, juntamente com a Semig, de um investimento de mais de 3 bilhões de reais, mais de 5 mil pessoas empregadas e numa região que a gente precisa desenvolver. O Flávio falou muito bem de todo desenvolvimento que Minas já tem tido, mas que a gente precisa avançar. Então, nós precisamos e peço o apoio do presidente Reinaldo, de toda a equipe da Semig, para que a gente possa sentar na mesa, colocar essa proposta, a Semig fazer uma contraproposta, de realmente atrair. Isso é uma preocupação não só minha, mas de todo mineiro e não tenho dúvida, principalmente, nós deputados. A gente roda o Estado de Minas Gerais, a gente recebe as demandas do dia a dia, a gente sabe da dificuldade que essa diretoria recebeu a Semig nos últimos anos, a gente sabe das melhorias que estão sendo realizadas, mas a gente precisa sempre buscar o melhor, a Assembleia Legislativa sempre em parceria com a Semig, sempre buscando realmente fazer o melhor para atendimento à população e é isso que a gente pede, um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, para que a gente possa realmente chegar junto à Semig, chegar junto ao governo de Minas e desenvolver o Estado. Sabemos que o governador tem tido muito êxito nos investimentos em Minas Gerais, essa parceria junto com a FIENG, junto com a Semig, então a gente tem realmente crescido, trazido os investimentos para Minas Gerais, mas eu acho que o Jequitinhon e o Mucuri precisam de uma atenção especial do governo de Minas, principalmente da Semig, para que a gente consiga, apesar de ter menor densidade de sol do que o norte de Minas, a gente precisa ter um tratamento diferenciado por essa região e em vários anos foi esquecida. Se eu não me engano, os maiores investimentos que foram feitos na região do norte de Minas, do Jequitinhon e do Mucuri, foram ainda no governo Aécio, na época do ProAccess, do ProMG, onde que levou realmente telefonia celular, levou as estradas para todos os cantos de Minas Gerais. Depois disso, nós não tivemos mais investimentos e eu acho que agora a energia fotovoltaica é o momento oportuno para que a gente possa realmente atrair mais empresas para a região. Nós temos lá grafite, lítio, vários outros minerais importantes e a gente pode realmente estar levando as empresas para investir nessa região que precisa de desenvolvimento. Então, agradecer a atenção de todos, a você, meu presidente, Gil Pereira, estamos sempre à disposição. Grande abraço a todos. Muito obrigado, Tito, e parabéns pelo seu trabalho, não só para o Jequitinhon, em Bucuri, mas para toda Minas Gerais, você que tem uma escola importante, nosso ex-presidente dessa casa, deputado Maurício Torres, que é o presidente do Tribunal de Contas, nós aprendemos muito com ele aqui, e você dessa cepa política, da boa política de Minas Gerais. Você quer fazer alguma consideração, presidente, deputado Tito Torres? Deputado, nossas portas estão abertas, deputado, a gente, efetivamente, eu acho que assim, a gente tem tido um contato muito próximo com o INDI, temos buscado sempre receber todo o investimento que vem para Minas Gerais e naquilo que a gente puder apoiar, obviamente que a gente sempre estará apoiando. Então, recebemos aqui vários projetos muito grandes aí na área de mineração, na área de celulose e, obviamente, que também na área de geração solar centralizada. efetivamente, acho que aqui a gente tem que sentar e conversar. Nós não temos, nós temos todo o interesse de poder viabilizar esse investimento e eu posso ter certeza que as portas estão abertas e abertas com sua recomendação e com a recomendação do governador. Então, significa, obviamente, que nós teremos todo o esforço para poder viabilizar esse empreendimento. Eu vou alternar aqui entre as palavras dos deputados e das entidades também. Vou passar a palavra para o Walter Abreu, que está aqui diretor da ABGD e está aqui representando também o Carlos, que é o presidente da ABGD Anílio Nacional e o Walter Abreu é o diretor em Minas Gerais da ABGD. Então, com a palavra o Walter Abreu para as suas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Eu vou cumprimentar a todos para agilizar o meu uso do tempo aqui, que eu sei que é muito grande, nas pessoas do deputado Gil Pereira e do presidente Reinaldo Pazanelli da CMI. Eu gostaria de ressaltar realmente esses grandes ganhos que a energia solar tem proporcionado ao norte de Minas, mas, ao mesmo tempo, que ressalto e agradeço a CMI, a Assembleia Legislativa na pessoa do deputado Gil Pereira, autor da legislação mais moderna e mais incentivadora do setor entre todos os estados e Minas. Eu queria, senhor presidente da CMI, Reinaldo Pazanelli, dentro daquilo que o senhor colocou, que eu achei extremamente interessante, que uma das suas missões à frente da CMI é recuperar o orgulho de ser CMI e de servir ao consumidor com a máxima qualidade, de ser uma mola propulsora do desenvolvimento sócio-econômico, é que a gente pudesse fazer um grande esforço para buscar essa meta que está na tela dos senhores aí. nós precisamos de colocar 5% do mercado da CMI sendo atendidos por microgeradores da área mineira do Ocidente. 5% do mercado da CMI é... Walter, só um minutinho, Walter. Walter, é só que está dando, parece que está falando muito perto do microfone e está dando uma microfonia aqui, então é... Está dando um eco? Um sopro, é. Então, acho que um ventilador que está funcionando ou alguma coisinha. Desligo o ventilador. É. Então é isso, o calor está grande aí, o sol. Estou conseguindo ouvir agora? Melhor? Tá, agora melhorou. Melhorou? Pode, pode falar. Bom, então essa imagem que está na tela aí, eu vou repetir um pouco o que eu ouvi com muita felicidade das palavras do presidente, que tem como missão de recuperar o orgulho de ser SEMI, de servir o consumidor com qualidade e ser a mola propulsora do desenvolvimento socioeconômico do Estado de Minas Gerais. A nossa proposta, a BGD Minas Gerais, juntamente com a CI de Montes Claros e todas as demais entidades de classe aqui da região organizadas sob a liderança do Leonardo de Vasconcelos, que vai falar também hoje, é que haja um grande esforço da SEMIG, do governo de Minas, das secretarias de Estado, do INDI, da FIENG, para que 5% do mercado SEMIG seja atendido por microgeradores da área mineira da Sudene. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir convencer o senhor, presidente, em cinco minutos, da viabilidade dessa proposta, razão pela qual eu convido o senhor para vir ao norte de Minas, acompanhando o deputado Gil Pereira, dos demais deputados aqui da região, de toda a sua diretoria, na pessoa do doutor Ronaldo Gomes Abreu, que tem sensibilidade, tem tentado nos atender na medida do possível e dentro dos limites da regulação e da lei, mas eu acho que nós podemos fazer um esforço maior de colocar 5% deste mercado sendo atendido por microgeradores aqui da região mais pobre de Minas Gerais. Norte de Minas e Vale de Jequitão e Bucuri, juntos, tem 2,7 milhões de habitantes aproximadamente, dos quais 800 mil são extremamente pobres. Classificação não é nossa, não é da BGD, é classificação oficial do governo federal. Então, não podemos fechar os olhos para uma realidade dessa. Nós temos a chance de gerar entre 20 e 25 mil novas vagas de emprego com esse mercado. O que significa esse 5% do mercado da CEMIG? É aproximadamente o que nós temos hoje, 850 mega. Esse 5% do mercado da CEMIG, 850 mega que nós temos hoje, seria acrescentar um outro tanto desse. E não é isso que vai inviabilizar ou diminuir a capacidade de investimento da CEMIG, o valor das suas ações. Pelo contrário, nós estamos num processo de retomada da economia que o mundo inteiro está querendo, que é o processo designado pela sigla ASG, Ambiental, Social e Governança. Com a CEMIG adotando essa diretriz de franquear, de facilitar, de possibilitar que 5% do seu mercado seja atendido por microgeradores do Norte de Minas, ao contrário do que possa parecer, o valuation da empresa vai aumentar, as ações da empresa vão valorizar, a capacidade de investimento da CEMIG vai melhorar. Vou fazer uma linha do tempo aqui usando exatamente a argumentação que o senhor, presidente, fez. em 2016 a participação da microgeração e da minigeração que são os grupos, dois subgrupos do grupo geração distribuída era insignificante. No entanto, as ações da CEMIG naquela data 2016 valiam R$ 4,00. Hoje, com 850 MB de participação da GD no mercado, as ações da CEMIG valem R$ 15,00. A capacidade de endividamento da CEMIG estava esgotada. A dívida da CEMIG era cinco vezes a sua capacidade de geração de caixa. Hoje, é uma vez e meia. A CEMIG teve que recorrer a empréstimos em dólar mais 9% ao ano dada a sua complexidade da saúde financeira. Então, o que a gente está querendo mostrar é o que há de diferente hoje é uma boa gestão que o senhor tem feito e que o governador Romeu Zema tem feito. A participação de 5%, mais 5% da GD sendo atendida maciçamente por microgeradores não vai comprometer a saúde financeira nem a capacidade de investimento da CEMIG. Pelo contrário, vai colocar a CEMIG com reconhecimento nacional e internacional de responsabilidade social. Então, o que a BGD propõe, e eu tenho certeza que isso vai ser ratificado pelo Leonardo Lima de Vasconcetos, que vai falar também hoje em nome de todas as entidades de classe do Norte de Minas, é que seja constituído um grupo de trabalho que o senhor possa determinar que haja uma representação da diretoria da CEMIG nesse grupo de trabalho para entender todos os gargalos. A gente sabe do esforço que vem sendo feito, mas para não perdermos essa janela regulatória legal é preciso acelerar os processos. Nós precisamos acelerar os processos de análise de microgeração dos pareceres de acesso, embora os dados demonstrem que houve uma melhora sensível. Nós precisamos de capacitar técnicos e engenheiros aqui da região na obtenção desses pareceres de acesso. Há uma constante mudança de análise discricionária que às vezes complica a obtenção e a janela regulatória está se estreitando. Então, nós temos que chegar a esses 5%, o mais urgentemente possível, exercer essa janela de oportunidade, gerar de 20 a 25 mil empregos. Então, fica o convite para que o senhor visite a região acompanhado do deputado Gilberto, dos demais deputados da região, e não tire da sua mente, do seu coração, esta afirmação que eu estou fazendo aqui agora, de público, registrada, gravada pelos danais da Assembleia Legislativa, de que com 5% do mercado da CEMIG, seremos capazes de gerar de 20 a 25 mil empregos na região mineira da Sudene, Bucuri, Jequitinhonha e Norte de Minas. Parabenizar o Flávio pela fala, Flávio, a FIENG tem sido uma grande parceira e a sua visão de que a energia mais barata vai ser capaz de industrializar o Norte de Minas, ela é perfeita. Aonde há mais indústria, aonde há mais robustez na diversificação da economia, há mais qualidade de vida e, consequentemente, mais consumo de energia. Se analisarmos o perfil do PIB dos municípios do Norte de Minas, Vale de Jequitinhonha e Mucuri, nós temos muitos municípios que 80% do PIB é serviços e 70% dessas 80% é uma economia eminentemente previdenciária, composta de bolsas, salários de servidores públicos e toda a gama de recursos que vem dos cofres da União, do Estado e dos municípios. Então, precisamos fazer da industrialização do Norte de Minas, da geração de energia solar fotovoltaica, em especial na microgeração, um grande motor do desenvolvimento para fazer frente a esses dados que estão aí na tela dos senhores. Nós temos essas informações são da pré-pandemia, antes da pandemia e eu tenho certeza que esse número de 716 mil extremamente pobres na nossa região, ele aumentou sensivelmente e aumentará, infelizmente, até que os efeitos da pandemia sejam mitigados por ações e pelo tempo e pelo desenvolvimento da nossa economia. Então, fica aí o registro do convite em nome da BGD, em nome da nossa irmã que está também representada aí, a Absolar, em nome de todas as instituições que representam os empresários do Norte de Minas, para que o senhor venha ao Norte, ao Vale de Ectionha e ao Moculi, conhecer bem de perto a nossa realidade e a viabilidade disso que é proposto. 5% do mercado semig, 25 mil empregos na nossa região. Muito obrigado. Passar para o doutor Reinaldo, para as suas considerações, o Ronaldo, mas essa fala aí do doutor Walter Abreu, eu tive a oportunidade de estar com o governador, junto com o nosso presidente da FIENG, o Flávio, e também o Toscano, o presidente do INDI, e o governador ficou encantado, já tem algumas usinas dessas implantadas lá na cidade de Jaíba, que é o maior projeto da América Latina de frutas, então, realmente, é um processo que vai, não só lá no Jaíba, mas toda essa região da área mineira da Sudene, que são 168 municípios, vai dar uma renda extraordinária para as pessoas, elas vão produzir até abaixo das plantas, vimos lá o projeto, galinhas poideiras, que vai gerar por volta de 2.000, 2.500 reais de renda a mais, e mais 1.200 reais para as pessoas, para os empreendedores, ou para a ProCemig, alugar esse terreno para fazer essas plantas, então, realmente, é um projeto muito virtuoso, que já teve o aplauso do governador Zema, pediu já para o secretário Igor desenvolver junto com o IND, e com a parceria da FIENG, para que a gente possa desenvolver rapidamente com a CEMIG, dando essa estrutura, vai ser uma coisa ágil, e essa nova bolsa produtiva, que vai vir do Estado, vai ser muito importante para a região. Então, eu gostaria, realmente, se eu pudesse aceitar esse convite, nosso, e da BGD, da BISolar, para que possa ir lá ver logo essas plantas. Vou sair daqui com vários convites, deputado, mas é o maior prazer, eu já estive em Montes Claros, logo que eu cheguei, e fui visitar uma planta solar, então, depois, na verdade, quis fazer uma programação de visitas, consegui fazer mais algumas visitas, mas, infelizmente, ainda não tive a oportunidade, então, vamos organizar, sim. Obrigado. Vou passar a palavra para o nosso primeiro vice-presidente, Antônio Carlos Arantes, que é um deputado que representa também o desenvolvimento, é lá do sul de Minas, uma pessoa que iniciou a sua carreira pública como prefeito, de uma cidade pequena, e também para o setor do agronegócio, para o setor da biomassa, ele é uma pessoa que realmente faz com que o Estado desenvolva, principalmente, o seu sul de Minas, mas o Estado como um todo. Então, uma palavra do deputado Carlos Arantes, que nos orgulha de ser o nosso primeiro vice-presidente dessa casa. Muito obrigado, deputado Gil Pereira, senhor presidente da CEMIG, doutor Reinaldo. aqui na Assembleia é o seguinte, a gente bate o ovo no sujeito, você lembra de alguma coisa, bate o ovo no Carlos Pimenta, você lembra de saúde, o cara fala de saúde, acho que até sonha só com saúde, e faz um bem visto trabalho. Mas é vários deputados, quando se fala de Gil Pereira, a gente vê energia, mas não é só a energia boa dele, não, é o homem que realmente defende energia de forma competente. Então, parabéns, deputado Gil, e é uma bandeira realmente que tem feito a diferença. Se cumprimentar, então, o nosso presidente Nesse MIG, doutor Reinaldo, que já virou mineiro, né, doutor Reinaldo? Já está indo no Mercadão Central, agora está faltando, saiu lá no Jacuí, no sul de Minas, para você conhecer os mineiros meio paulistas, lá que vai de Vila. Se cumprimentar também o Ronaldo, da distribuição, o outro Ronaldo aqui do Índio, do nosso desenvolvimento, lá com o Tiago Toscano, sua equipe competente também, que batendo recorde, buscando investimento, agora falando em já mais de 80 bilhões, né? Onde, hoje, eu gosto, eu sou apaixonado por esse jornal diário do comércio, porque ele faz a gente ter um dia melhor, né, Flávio? O Flávio, então, parece que é sócio do jornal. Mas é porque é competente também a FIEG, né? O jornal hoje, há bilhões, me parece que 3 bilhões de investimentos da pessoal da, são 10 empresas ligadas aí à bateria elétrica, né, e um monte de coisa boa. Quer dizer, o governo realmente tem tido credibilidade, né, e tem essa parceria fantástica com a FIEG, nosso competente presidente, também, que eu cumprimento. E a CEMIG, senhor presidente, nesse mandato com o meu Zema, ela tem tido muitas evoluções, muitas. E, às vezes, não parece, às vezes, tem gente que pode até não valorizar tanto, talvez, por não estar tão ligada à área do desenvolvimento econômico, não é, da produção, mas nós que vivemos essa conexão produção-desenvolvimento, o meio, né, que faz a diferença, CEMIG é hoje disparado no meu gabinete aos maiores pedidos, a maior quantidade de... Todo dia se recebe o bastante. E nós tínhamos muita dificuldade, o Gil é prova disso, de chegar em quem manda na CEMIG. E a CEMIG, hoje, não, hoje os deputados têm porta-vozes que fazem a diferença. O Bastia Neto lá, realmente, deu uma dinâmica muito grande. E o outro é o Carlos. O Carlos é um menino de ouro, professor de ouro, é atencioso, educado e busca realmente fazer a diferença. Então, hoje há uma conexão em CEMIG, Assembleia, governo, muito positivo. Eu, quando, se não me falam a memória, acho que eu era a primeira reunião que eu tive com o governador Romeu Zema, e, brinquei com ele até, com o governador, quem sou eu para te dar conselho? Porque eu estou há 30 anos na política, no máximo, eu fui prefeito por três mandatos de uma cidade pequena e teve um deputadozinho aí de cinco mandatos. O senhor, com um ano e pouquinho, já virou governador de Minas. Então, quem sou eu para te dar conselho? Mas eu gostaria, e eu, se eu estiver de Deus, eu estou muito educado, então, gostaria de ouvir, porque a gente aprende, só governador. Minas está nessa situação difícil, mas pode arrancar e arrancar com força, embalado, agronegócio, o campo. O campo, hoje, a maioria, antes era um público muito seleto, que buscava tecnologia e tinha acesso a crédito, melhores. Hoje, não. Hoje, democratizou crédito e tecnologia. E o público, e esse público, está buscando, não é, Flávio? Eu fui lá da minha região, a Moçada Nova, sabe, Gil? A Moçada Nova, que antes produzia lá 100, 200 mil de vezes, e chegava lá, o caso, produzindo 2 mil litros. E gado de primeira qualidade, investimento fantástico. Mas aí, é onde sempre, é onde eles nos acionam, energia. Entendeu? Falta, então, esses investimentos poderiam ser muito maiores ainda, mas muito. Porque agora embalou, agora o pessoal, porque preços das comodas estão em cima, exportação aberta mesmo. Então, apesar que o custo de produção cresceu bastante, mas, para quem realmente tem acesso ao crédito e tecnologia, e hoje está muito mais democratizado, eles estão competitivos, estão competitivos. Então, senhor presidente, a tarefa da CEMIG é grande. Tudo que ela gerar de energia hoje, tudo que ela levar de rede, de ampliação, fortalecimento de rede, imediatamente se transforma em emprego, renda e desenvolvimento. nós estamos vendo aqui um projeto que eu estou ajudando, não ajudando nada, eu ajudo mais a vontade de estar junto, porque o nosso chefe, meu, é o Álvaro de Paulinelli, grande ministro, ali na região de Bom Despacho, um projeto fantástico, vai fazer um, não vamos falar de desvio, mas vai pegar uma parte, 5% do Rio em São Francisco e jogar em uma área para irrigar 10 mil hectares, 150 quilômetros do horizonte, fantástico. Então, vai precisar de muita energia. Eu falo que foi criado um programa que se chama Agricultura de Baixo Carbono, aí eu falo baixo carbono, o mundo, meio ambiente, produção sustentável, quem não fizer isso está fora. E, isso tem tudo a ver com o que hoje já está incutido na cabeça desse público que está fazendo a diferença. Então, tem um programa que se chama ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Você não vai desmatar nada, não é abrir nada novo, não, é pegar áreas de baixíssima produtividade, onde tem um boi por hectare, vaca aí, produzindo muito pouco, mas que está pronto para entrar em uma agricultura moderna. Mas, para isso, precisa energia. Então, café, por exemplo, nós temos hoje, só na minha região, 300 mil produtores de café. Menos de 10% desse produtor tinha secadores. Por que que eles tinham menos de 10%, a maior parte é terreno mesmo. Custo, é elevado, o custo de um secador não era brincadeira, não. Mas a inovação tecnológica chegou num ponto que hoje você tem secadores muito simples e baratos, mas muito baratos, só precisa de energia. Tem energia, então, o obstáculo do sujeito não é buscar mais o secador que é barato, e ainda tem o crédito para ele, muito bom. O problema dele é energia. Então, sabe, seu presidente, como defensor do nosso desenvolvimento através do agronegócio, lógico que em todas as áreas, mas do agro, óbvia, precisamos fazer muitos, mas muitos investimentos nessa questão, na questão da energia lá na nossa região. Então, uma empresa, hoje, das mais modernas do Brasil, na área de rações e sementes. Vamos falar o nome dela aqui, senão vai pagar a propaganda. Mas, qualquer lugar de Minas Gerais e do Brasil ela está presente. Tinha uma necessidade de ter uma ampliação dessa empresa e tinha dificuldade. E essa empresa poderia gerar mais de 200 empregos. Fomos à CEMIG, sabe, Gil? Achou a saída. Aconteceu, está lá, os investimentos. Está acontecendo. O pessoal está na satisfação louca. Mais de 200 empregos. Mas não é só 200 empregos, porque ela é muito moderna. Ela aumentará muito a sua produção. Então, essas ações realmente têm tudo a ver. A promoção da nossa Minas Gerais passa pelos grandes investimentos na área de geração e distribuição de energia para o nosso povo. E aí, Ronaldo, não esquecer do nosso jacuí lá, porque a nossa alimentação dupla é uma das cidades que a minha cidade não tem. se cai um pau na rede e vai um vendaval, a cidade fica toda no escuro. Então, nós não podemos, temos que ter essa, já está agora aprovado, graças a Deus, mas que nós possamos fazer o investimento mais rápido em Jacuí e também Fortaleza de Minas. E outras cidades que tiver necessidade e nós estamos aqui para ajudar. Muito obrigado. Agradeço o nosso mestre, Antônio Casarantes. o problema não é só no norte, não é no sul, é cidade rica. Deixa eu só colaborar um pouco com você, Antônio Casarantes. Nós temos uma cidade lá no norte, se chama Buritizeiro. Buritizeiro, três áreas territorial, Flávio, e Buritizeiro é maior do que o estado de Sergipe. Então, tem um potencial enorme. Presidente Reinaldo, eu tenho que ir lá conhecer, na beira de São Francisco, sabe quantos quilômetros tem de Rio de São Francisco? 320 quilômetros de Rio de São Francisco. Olha que maravilha. Terras planas, tem pivô lá, tem vários pivôs já, os pivôs centrais, só que está, olha o diesel, olha que tristeza. É uma cidade maravilhosa. Além dela, tem o Paracatu, que passa lá dentro dela também. tem outro rio enorme lá. E nós precisamos de quê? De energia. Agora está vindo um leão que sai lá de Lusínea, em Goiás, e outro lá de Águas Lindas, de Goiás, que está passando na cidade de São Romão, Santa Fé, Buritizeiro. Então, esse potencial fica aqui a 340 quilômetros da capital, desde Minas Gerais, fica no coração do Brasil, falta o quê? Energia para produzir. Vamos colocar só essa subestação lá. Essa subestação vai nos ajudar e muito, mas pode botar lá 20 subestação dessas, que nós vamos ter lá milhares e milhares de pivôs centrais, o que acontece lá em Brasília, naquela região de Cristalina, e acontecer aqui perto de Belo Horizonte, de São Paulo, Rio de Janeiro. Enfim, é só colaborando com a questão que o potencial existe, as pessoas querem, inclusive, já tem empresas estudando aí a viabilização do pivô central com energia solar, então, é um tema também que a gente, através do PD e da Semig, para a gente desenvolver. Mas, pode responder o nosso presidente, Sandro Casarantes, desculpa o atalho. Mas, deputado, primeiro, muito obrigado pelos, eu acho que, assim, é muito importante, hoje, eu estava... em reunião do Conselho de Consumidores e tinha uma representante também do setor rural que fez o mesmo comentário, mas eu gosto de ouvir e agir, então, não é só ouvir não, porque o executivo ouve, mas com o objetivo de conseguir agir. E eu acho, assim, um pouco como o Flávio estava comentando, efetivamente, a gente tem que gerar mais carga para o Estado, para poder diluir todo o custo desse investimento em infraestrutura que a Semig tem e que, ao final, é compartilhada pelo conjunto de consumidores. E, efetivamente, a nossa rede rural, ela tem um tema estrutural, que ela foi construída no passado, redes monofásicas muito extensas e nós temos 340 mil quilômetros de rede monofásica para atender a área rural, está certo? Com alimentadores de quantos quilômetros? Eu sempre me esqueço, mas sim, 2 mil quilômetros. Então, isso não é proporcional a esse agronegócio moderno. Esse agronegócio moderno precisa de uma outra infraestrutura. Então, acho que, efetivamente, a gente tem que trabalhar no sentido de, agora, recompor essa infraestrutura demanda tempo. Mas, fica aqui muito claro, e eu sigo aqui o que o Flávio estava comentando, efetivamente, a gente está revisando o nosso programa de desenvolvimento da distribuição, esses 6,4 bilhões de reais. Isso era feito de 5 em 5 anos, nas datas de revisão tarifária da ANEL, e agora a gente está fazendo isso anualmente. Estamos trazendo alguns especialistas para poder otimizar esse investimento e, efetivamente, estar mais próximo de quem pode gerar carga. Porque quem pode gerar carga é que vai permitir a diluição desse investimento. É um bom problema, não é? Nós temos tudo para produzir, não é? E o agronegócio, efetivamente, faz uma diferença imensa, é uma competitividade espetacular. Vou alternando aqui também, mais uma vez falando, os deputados e as associações. vou passar a palavra agora para o doutor Bruno Cata Preta, coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fatoltaica, a Bissolar. Bruno, com a sua palavra. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar nosso presidente, deputado Gil Pereira, agradecer pelo convite, agradecer todos os demais convidados aí e os deputados. vou ser breve, já está quase dando as 18 horas aqui, mas é mais no sentido de nos colocar à disposição, a Abre Solar, a Associação Brasileira de Energia Solar tem um corpo técnico que fica à disposição de todos vocês, quem desejar alguma informação atualizada sobre as conexões, sobre os investimentos e, principalmente, sobre as possibilidades de negócios. E aí é um deputamento pessoal meu, do Bruno Cata Preta. Eu tive a felicidade de ser convidado pelo doutor Barquete de participar no dia 9 do webinar sobre energia renovável e eu vi o tanto que existe um trabalho sério sendo realizado. Eu participei também do plano plurianual de desenvolvimento de Minas Gerais, do projeto Sol de Minas. Então, sim, a gente vê que trabalho não está faltando aqui em Minas Gerais. Tem muita gente trabalhando, muita gente séria, muita gente comprometida. Então, sim, eu tenho certeza absoluta que o nosso Estado, Minas Gerais, vai continuar na vanguarda da energia solar fotovoltaica do Brasil. Hoje é a locomotiva do fotovoltaico no Brasil e tem que continuar sendo. Minas Gerais tem que ditar o ritmo, tem que dar exemplo para os outros estados. Nós já estamos sendo exemplos, estamos sendo copiados, deputado Gil Pereira, agora mesmo o Estado do Rio de Janeiro nos copiou os exemplos bons aqui de Minas. Então, sim, é um recado de otimismo, é um recado de alegria, eu acompanho há muito tempo o trabalho bem realizado do nosso presidente, Gil Pereira, já participei de audiência aqui em Belo Horizonte, na Assembleia, lá em Montes Claros, deputado, pena que agora, com a pandemia, acabou essa questão de muito evento presencial, mas eu gosto do evento presencial como um bom mineiro, no olho no olho, então, sim, a gente fica aqui à disposição de todos vocês, gostaria de dar parabéns mesmo ao pessoal da CEMIG, ao pessoal do INDI, da Assembleia em geral, que eu estou, assim, feliz de estar participando tão intensamente dos projetos dentro de Minas Gerais. Nosso estado é gigantesco, um estado com 853 municípios, hoje, 98% dos municípios de Minas já tem energia solar fotovoltaica, apenas 16 cidades de Minas não têm energia de solar fotovoltaica, tá? E vamos trabalhar forte aí para, rapidamente agora, no primeiro trimestre do ano aí, já dar 100% disso e a gente está comemorando aqui, viu, Gil Pereira? Que é uma satisfação muito grande a Bessolar acompanhar muito de perto o que está acontecendo em Minas. Pode contar com a gente e é só isso, viu? Estou à disposição, a Bessolar está à disposição, a Bessolar fica lá em São Paulo, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu sou o braço da Bessolar aqui em Minas e fico à disposição de todos vocês. Grande abraço, mais uma vez, obrigado a todos aí, obrigada pela oportunidade, a todos os deputados, especialmente ao nosso querido Gil Pereira e quem precisar da Bessolar, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado, Bruno Carta Preta, que é o coordenador estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Eu quero agradecer, presidente, essas duas entidades, a Bessolar, que desde o início, quando nós começamos o trabalho, sempre nos ajudou, o Rodrigo Sawaia, que é o presidente executivo da Bessolar, a vice-presidente também, uma pessoa muito inteligente, muito técnica, a Bárbara Rubim, que nos ajuda muito, é o presidente da BGD, o Carlos Evangelista, juntamente com o Walter Abreu, que representa, são pessoas técnicas que querem ajudar, estão à disposição de ser convocados aqui, convidados na CEMIG, tem muito relacionamento em Brasília também, com a ANEL, então, nós temos que fazer essa parceria, a ANEL é um órgão regulador muito forte, eu acho que, sobre a liderança do governador Zema, sobre a liderança da CEMIG, da FIENG, nós temos que avançar um pouco mais na ANEL, isso aqui já é uma solicitação também, é um pedido, lá nós temos pessoas de Minas Gerais, que gostam, que sabem das necessidades do Estado, eu acho que a gente tem que fazer esse mutirão, já fizemos requerimentos aqui também, junto à EPE, junto à ONS, junto ao Ministério de Minas e Energia, para que a gente possa trazer, igual conseguimos em 2015, essa subestação em Janaúba, esses linhões de 500 KVA, nós temos que conseguir mais, nós somos o Estado que integra o Nordeste com o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, então, acho que nós temos que pegar a boa vontade de todos, para que a gente possa avançar junto com o Anel. Muito obrigado, Bruno, que representa aqui a Bissolar, um abraço a você. Vou passar a palavra agora para o Rodrigo Botelho, que é sócio e CEO do grupo BRGD Energia. A palavra ao Rodrigo Botelho. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Gostaria primeiro de agradecer o convite de poder participar dessa audiência, parabenizar pelo trabalho que o senhor tem se desenvolvendo na frente do setor energético, acho que esses números que foram já amplamente divulgados é o resultado desse trabalho. e a BRGD, hoje uma empresa mineira, nós estamos investindo mais de 130 milhões de reais no estado de Minas, hoje com em torno de 12 plantas em implantação, sendo que 10 das plantas estão sendo centralizadas na região de Montes Claros, no norte de Minas, são mais de 24 megas, e devemos fazer um trabalho, acho que a importância do setor de energia solar já também foi amplamente colocado por todos, não só como um polo de desenvolvimento para a região, uma oportunidade de desenvolvimento para a região, mas acho também com o cenário que nós estamos vendo para 2021, já de uma luz de atenção com os níveis dos reservatórios, eu acho que cada vez mais a energia solar se torna um segmento extremamente importante para o plano de retomada de crescimento e retomada dos investimentos no Brasil. Queria parabenizar o doutor Ronaldo, o Reinaldo, presidente da CEMIG, a gente aqui do lado de cá como investidor temos visto o trabalho que está sendo feito, a melhoria do atendimento e deficiência da companhia, e o que eu gostaria de deixar aqui é que eu acho que é importante para a gente continuar esse ritmo de desenvolvimento e viabilizar cada vez mais as conexões e incentivar mais que o empresariado invista mais em novos projetos no setor, principalmente no norte de Minas, é que a gente possa, eu acho que a gente possa participar um pouco mais e ajudar a CEMIG no seu trabalho. Eu acho que todos os empresários do setor estão dispostos a antecipar os investimentos nas linhas, quer dizer, os pareceres de acesso, quer dizer, todo o investimento em linha que possa acelerar o processo de conexão e ligação, nós empresários estamos dispostos a antecipar os investimentos, acho que isso é uma demonstração de interesse, não só no segmento, mas em colaboração ao programa da própria CEMIG apresentado pelo Reinaldo, que é de baixar e possibilitar uma redução no custo da energia elétrica, que eu acho que é o interesse de todos, isso passa por maior oferta, não tenha dúvida disso, principalmente com esse novo cenário que eu já coloquei. Então, colocar aí a nossa disposição, eu acho que a CEMIG o que a gente puder fazer para colaborar, para poder acelerar o processo, porque do lado de cá o que a gente precisa exatamente é essa celeridade na parte de conexão, porque os investimentos estão em curso, a gente está impondo um ritmo acelerado nas nossas obras e a gente realmente precisa de ter do outro lado a condição de poder conectar as usinas e poder iniciar o processo de geração o mais rápido possível. Então, colocar aqui a BRGD à disposição para o que for necessário, o que for possível e reafirmar o nosso interesse e a nossa disposição de investimento no Estado de Minas Gerais e no Norte de Minas. Queria agradecer ao deputado novamente e a todos aí presentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno, do grupo BRGD. Só notícias boas, todo mundo querendo investir em Minas Gerais, o Norte de Minas. Então, muito obrigado pela sua atenção aí. E vou passar a palavra agora para o doutor Marcos Felipe Fonseca, diretor de projetos da SEI, Companhia Energética Integrada. A palavra é o doutor Marcos Fonseca. Olá, senhores. Boa tarde, na verdade, boa noite. Iniciamos aqui 18 horas e até por isso mesmo vou ser breve. Primeiro, cumprimentar o deputado Júlio Pereira, que já vem há muitos anos atuando aí no setor. A gente vem acompanhando aqui com a SEI, o pessoal do IND, que vem dado um apoio também muito grande, o Tiago Toscano, o Barquete, que também vem ajudando a gente bastante recentemente. A CEMIG, de forma inequívoca, também tem contribuído, e talvez diferente de outros momentos. A gente percebe claramente que existe uma disposição, uma ajuda, apesar de... Vou apresentar talvez dois slides aqui só mostrando que talvez a gente precise acelerar, que a gente esteja um pouquinho aquém do que a gente gostaria, mas é inequívoca que existe o esforço sendo feito, mas que a gente tem um espaço grande aqui para a gente desenvolver e cumprimentar também o Flávio da FEMG pelo espaço, pela discussão, acho, parabenizar a Ianesa. Falando muito rapidamente da própria ASEI, uma empresa mineira, hoje a gente tem 18 usinas PCH e CGH, sendo 17 aqui no Estado, além de uma parte essa unidade de negócio de gestão de ativos, a gente tem a área de serviços também, com cerca de 300 pessoas operando usinas no Brasil todo, são 17 estados da federação, isso trazendo emprego e renda aqui para o Estado de Minas Gerais, a gente fica em Belo Horizonte, tem uma comercializadora também, e especificamente aqui, que eu acho que vou comentar um pouquinho mais, essa parte de desenvolvimento de projetos, a gente já viabilizou vendendo em leilão ou vendendo no PPA cerca de 1 giga de potência em Jaíba, que são projetos que o Gil Pereira conhece, inclusive já teve lá parceria nossa, já viu, tem uma planta agora sendo construída de 100 megas e a gente já tem viabilizado para o próximo ano, já vai ter uma planta semelhante sendo construída lá na mesma região e já tem uma outra de 500 megas que deve estar pronta com energia vendida para 2023, então existe um desenvolvimento bem vigoroso aí na área, a gente tem mais de 2 gigas já em desenvolvimento e tem pelo menos 5 gigas em estudo, ali na região do Norte de Minas, como falou o Barquete, é uma região privilegiada do ponto de vista de insolação, existe um relevo muito interessante, está no submercado sudeste, o que é muito interessante do ponto de venda de energia, então a gente tem uma conjunção de vários fatores importantes e interessantes que traz o Norte de Minas numa questão privilegiada. O ponto só que eu acho que aí eu não consegui aqui compartilhar, se na verdade é um slide só e eu posso falar, na verdade é a minha preocupação em relação à quantidade de conexões que a gente tem solicitadas na região do Norte de Minas, só para vocês terem ideia, a gente tem cerca de 12 gigas de alguma forma ou com outorga ou com DRO solicitado, então assim, a gente tem no Norte de Minas um potencial enorme onde a gente tem uma fila e a gente conversando com o pessoal do INS fica muito claro que a gente tem um problema de conexão muito grande na região e que a gente precisa tentar desatar esses nós, que na verdade não é um trabalho só de um ente, a gente sabe que o governo federal tem que contribuir nesse processo mas que a gente vai precisar do apoio de todo mundo, o apoio da boa política, o apoio das associações empresariais para a gente garantir que a gente tenha a possibilidade de escoar todo esse potencial que a gente tem no Norte de Minas, é geração de emprego, é geração de renda, quando a gente fala de um giga que já foi viabilizado a gente está falando de investimento de cerca de 5 bilhões, então se a gente está falando ali que ainda tem mais 12 bilhões em projetos hoje já desenvolvidos na região que eventualmente não tem a conexão ainda garantida, o potencial que existe ali na região de projetos a serem implementados é muito grande, então acho que o recado que eu queria dar sendo bastante breve pela questão da OIL é de que está muito claro e aí sobre essa contribuição fundamental do deputado Gil Pereira e do INDI também todo mundo a gente percebe a aceleração os números que foram colocados nisso são exatamente o que vem acontecendo mas que a gente para a gente manter esse crescimento se a gente quiser acelerar e transformar o Norte de Minas como um grande vetor de crescimento a gente vai precisar dar uma acelerada a gente vai precisar mesmo olhando a parte da AGD quando a gente olha o mapa da CEMIG o Norte de Minas ele basicamente está todo já lotado quando a gente olha lá tem as partes vermelhas a maioria no Norte de Minas é vermelho então assim a gente precisa o que eu queria trazer essa reflexão primeiro agradecer o convite a possibilidade da gente agradecer o trabalho que está sendo realizado pelo INDI e pelo deputado que estão sendo fantásticos no sentido de auxiliar a questão do licenciamento ambiental que como se foi colocado antes era um problema muito grande melhorou bastante a interlocução é muito mais fácil a gente entende que isso tem evoluído muito mas que o gargalo da conexão é um gargalo que ele é estrutural mas a gente precisa atuar todo mundo junto para resolver ele no médio e longo prazo muito obrigado doutor Marcos Fonseca diretor de projeto da SEI a gente ficou orgulhoso de saber que a empresa mineira em tão pouco tempo já cresceu nessa área e está trazendo aqui um bom problema para que a SEMIG possa resolver o presidente vai ter que sair daqui a pouco ele tem um compromisso já tinha falado vou passar para o doutor Carlos Calazans que é ex-delegado do trabalho de Minas Gerais ele tem uma consideração rápida e do INCRA do INCRA do INCRA também diretor do INCRA presidente eu quero cumprimentá-lo é mais uma vez um orgulho muito grande de vocês trazer essa agenda e ampliar essa agenda o presidente Rossi o presidente Reinaldo são as lideranças nossas de Minas Gerais aqui debatendo um assunto assim quando eu estive à frente tanto do Ministério do Trabalho como do INCRA o quanto que nós precisamos necessitamos dessa diversificação de energia e o quanto isso é importante para o desenvolvimento do Estado então você traz para nós para todos os mineiros uma agenda riquíssima com uma capacidade ampla de desenvolver o nosso Estado porque nós temos uma capacidade enorme e o nosso povo você é testemunha disso por você andar tanto ver o sofrimento as dificuldades do povo dos pequenos empresários dos pequenos também daqueles que geram emprego dessa necessidade enorme de nós termos cada vez mais essa diversificação do nosso parque energético então portanto essa agenda é absolutamente necessária falou-se do Projeto Jaiba nós falamos do Vale de Equitinhonha falamos do Noroeste Mineiro das áreas mais difíceis do Estado o quanto que a energia o quanto chegar a energia e oferecer essa energia dinâmica uma energia renovável o quanto esse diálogo é importante para essas gerações inteiras a energia solar a energia fotovoltaica ela é essencial para dar essa dimensão queria presidente na presença do senhor dizer desses dezenas de funcionários e trabalhadores da CEMIG o quanto que o nosso povo é grato para cada trabalhador da CEMIG o que vocês geram de desenvolvimento de energia de esperança para o nosso povo inteiro para as donas de casa lá nos longínquos dos geraizeiros no interior do norte de Minas para as pessoas dos ribeirinhos ao longo do Rio São Francisco do Vale de Equitionia o quanto que a CEMIG é importante para nós e como você traz essa agenda muito importante e coloca a CEMIG não na tela mas coloca a importância da CEMIG para o Estado todos esses números essa dimensão da CEMIG principalmente agora voltada para esse desenvolvimento para a industrialização melhorar nossa capacidade e o quanto eu acho que o presidente Rossi e a FIENG pode ajudar inclusive a indústria nossa se equipar se reequipar para produzir todos os elementos das indústrias complexas do entorno da indústria da fotovoltax o que significa baratear os custos de operação para dinamizar isso o Estado também pode colaborar com isso em dinamizando recursos estruturas flexibilizando e aqui a Casa Gil pode também colaborar com isso e promover ações facilitar a aquisição por parte dos empresários de equipamentos de novos equipamentos inclusive nossa indústria pode produzir isso e a CEMIG pode colaborar eu quero terminar não trazendo nenhuma polêmica nem tentando aqui ideologizar absolutamente nada mas fica só uma fala de alguém que tem dedicado a vida inteira já com meus 60 anos a gestão pública e o quanto que eu acho que a CEMIG é a cara do nosso povo é a cara de Minas Gerais então eu quero aproveitar a presença do presidente Reinaldo para dizer de uma pessoa simples não um ex-delegado do trabalho alguém que dedica tudo mas é um apelo para o povo de Minas um apelo aos trabalhadores aos trabalhadores talvez um apelo dos trabalhadores da CEMIG é não vendem a CEMIG não privatizem a CEMIG independente da coloração das opiniões políticas da ideologia o que eu acho que a CEMIG é do tamanho do nosso povo é do tamanho do nosso estado e eu não gostaria que os investimentos os projetos todo toda essa perspectiva de desenvolvimento fosse cair na mão independente não quero aqui pré-julgar mas não queria que os asiáticos os europeus os americanos apoderasse de uma indústria que foi a construção do nosso povo do povo de Minas Gerais então eu é um apelo de uma pessoa simples não quero levar aqui os cargos que eu tive nem de oleosizar eu acho que a CEMIG é muito importante para o povo de Minas ainda cumprirá um papel fundamental para o nosso estado continuar se desenvolvendo crescendo então fica aqui uma fala humilde simples não vendem a CEMIG ela ainda é muito importante para o papel do estado para o papel do nosso estado por isso eu quero presidente eu só dizer isso por tudo que o presidente falou pela importância dessa empresa gigantesca que a empresa é quase Minas Gerais que a dona de casa quando fosse na parede acendesse a luz ou uma pessoa que ligasse o ferro para passar uma roupa ou uma pessoa que liga uma televisão ou um empresário que faz tudo para investir numa nova fonte de energia ele tem a CEMIG uma empresa ainda com um papel fundamental para desenvolver o nosso estado e fazer o nosso estado crescer sempre portanto fique aí não vende a CEMIG não privatize a CEMIG nós estamos terminando ano com uma bela discussão do crescimento de Minas do desenvolvimento de Minas que no ano de 2021 não fique esse tema vender ou não a CEMIG como tema principal mas que a gente une o estado inteiro para proteger a CEMIG defender a CEMIG por todo o papel que ela ainda pode cumprir para Minas Gerais portanto presidente não privatize a CEMIG que esse apelo chegue ao governo no Zema em nome da Assembleia em nome de todos os trabalhadores da CEMIG muito obrigado Carlos Calazans vou passar a palavra ao presidente para fazer as considerações quero agradecer ao presidente da FIENG doutor Flávio ele tem já um compromisso agendado também e dizer que agradeceu muito essa reunião a sua presença e o seu trabalho frente a comissão aqui frente a Federação das Indústrias Minas Gerais obrigado doutor Flávio Rossi a palavra doutor Reinaldo acho que esse não é obviamente não é o tema principal hoje é um tema que essa casa tem que deliberar posso aqui fazer alguns comentários acho que a gente tem que ter abertura para analisar alternativas um debate sem paixões um debate sem paixões sobre o sentido da propriedade do estado sobre uma empresa de energia elétrica e acho que o governador Zema outro dia falou muito bem que o objetivo não é que não se trata aqui de vender o patrimônio público ninguém está pensando em vender o patrimônio público mas se trata de que o estado não atrapalhe o desenvolvimento e a sustentabilidade da CEMIG então hoje eu gostaria de comentar o estado coloca limites para esse crescimento então por exemplo uma situação que qualquer empresa poderia fazer quando tem um programa muito grande de investimentos é fazer uma ampliação de capital ela faz uma ampliação de capital pega os recursos e vai fazer todo esse investimento hoje isso a gente não consegue fazer porque o estado não tem condições de acompanhar e se ele não acompanhar obviamente perde o controle e isso hoje não é possível então acho que assim são só alguns comentários de um debate que eu entendo que essa casa efetivamente merece realizar de uma forma democrática de uma forma sem paixões e particularmente eu acredito que a gente pode realmente potenciar e levar este orgulho ainda que a empresa não seja controlada do ponto de vista de maior parte das ações em cargo do governo do estado de Minas Gerais doutor eu sei da sua prece e da sua agenda eu sou Gregor do Leonardo Vasconcelos que é o presidente da CI de Montes Claros eu sou importante na nossa cidade na nossa região puder fazer seu comentário também sobre a CEMIG Léo pode falar boa tarde a todos boa tarde Gil eu saldo aí a a esse deputado que realmente tem feito a diferença por esse norte de Minas deputado o norte de Minas tem que reconhecer aí esse excelente trabalho que o senhor tem feito pela nossa região cumprimento ainda o Ronaldo Barquetti ao doutor Ronaldo Gomes ao doutor Bastianetto ao doutor Ronaldo Pazanese e é uma oportunidade muito grande de vocês estarem ouvindo aí os anseios de nós empresários aqui do norte de Minas associação comercial ela vem capitaneando um grupo de empresários que buscam poder participar desse projeto desse processo de desenvolvimento que o governo do estado promove utilizando aí esse modelo de energia fotovoltaica um dado muito importante deputado do que aconteceu no passado a Sudene até muito recentemente era responsável pelo grande desenvolvimento pelo grande salto no desenvolvimento do norte de Minas mas quando a gente analisa no curtíssimo espaço de tempo aí os investimentos privados que estão projetados para esse segmento fotovoltaico a gente percebe que isso é maior do que tudo que a Sudene investiu no norte de Minas em toda a sua história é por aí só a gente vê a importância desse tema e reconheço bastante doutor Reinaldo doutor Ronaldo o excelente trabalho que a CEMIG vem desenvolvendo esse projeto de ampliação de retrofit do sistema elétrico norte de Minas realmente vai possibilitar a inserção do norte nesse modelo de desenvolvimento o governo do estado também tem sido parceiro quando atendendo a uma demanda do deputado aprovou o projeto de prorrogação da isenção do CMS das energias alternativas por mais um período o governo do estado apoia os investimentos da CEMIG nesse processo de desenvolvimento isso é muito importante a gente vê a todos os dias os jornais noticiando a assinatura de cartas de intenção de grande porte entre o governo e os empresários os projetos são cada vez maiores e mais expressivos o norte de Minas agradece muito a participação de todos nesse projeto de desenvolvimento mas temos um ponto importante muito importante que precisa ser dada uma importância a ele o empresário norte-mineiro precisa participar desse projeto é muito grandioso mas a forma democrática de inserção desse empresário local seriam os projetos de microgeração esses projetos de microgeração possibilitam uma democratização desse acesso uma participação dos pequenos produtores rurais dos empresários do norte-mineiro por uma questão lógica uma questão até de logística ocorrerá sempre uma aglutinação dessas microgeradoras em torno das subestações em torno das redistribuições mais robustas e isso obviamente que a única forma de viabilizar é você permitir muitas vezes o acesso a construção ou a implantação de mais de uma usina numa mesma propriedade uma vez que ela está mais bem servida de infraestrutura esse modelo ele vem sendo criticado ou questionado não é criticado ele vem sendo questionado pela concessionária alegando uma interpretação da norma da portaria 482 onde ela trata do tema de divisão geradora mas isso não é um fato a gente vem conversando a Absolar tem nos dado um apoio a BGD um apoio importantíssimo nas consultorias jurídicas sobre esse tema e o tema é muito claro é possível fazer a implantação de mais de uma micro usina numa mesma propriedade isso não não é objeto da 482 impedir esse modelo ele impede você dividir efetivamente uma geradora mas a existência de mais de uma em uma mesma propriedade com titularidades ou com objetivos absolutamente diferentes não pode ser objeto de reprova isso vai contra o objetivo da 482 então nós pediríamos aí ao doutor Reinaldo o doutor Walter Abreu foi muito sábio quando ele convida esse grupo para vir conhecer a região e estar presencialmente aqui no momento quando podemos discutir isso é um assunto estritamente técnico e às vezes até controverso mas tratando esse tema de uma forma aberta eu tenho certeza que acharemos uma saída para viabilizar a inserção do empresário e do produtor rural norte-mineiro nesse projeto nós não podemos ser apenas os fornecedores de terras ou de propriedades baratas alugar a terra para o investidor isso não é o papel nós temos que ser protagonista o norte-mineiro precisa ser protagonista então sendo bastante breve eu reforço nesse momento aqui o convite para esse grupo doutor Ronaldo Gomes Bastianeto por favor venham a nossa região vamos fazer uma reunião aqui abrir esse tema explorar ele ao máximo possível para que de alguma forma a gente possibilite a democratização desse acesso a esse modelo de desenvolvimento tão importante e essencial para o crescimento do norte-mineiro muito obrigado a todos obrigado doutor Leonardo Vasconcelos presidente da CI fazendo um belo trabalho frente à associação que representa não só o norte-minas mas a nossa cidade de Montes Claros vou passar a palavra para o nosso doutor Rinaldo as considerações finais e depois doutor Ronaldo e também o nosso Ronaldo Linde bom deputado eu só queria agradecer agradecer a oportunidade vir aqui sempre a gente aprende e a gente escuta os anseios né então eu quando eu estou sumariando isso aqui eu vejo que hoje nós discutimos uma agenda positiva não é que a coisa melhor do que discutir uma agenda positiva né em um ano que basicamente a gente discutiu crise recessão né infelizmente doenças fatalidades então a gente está discutindo uma agenda positiva uma agenda de desenvolvimento uma agenda de crescimento e uma agenda que naquilo que efetivamente nós pudermos nós estamos à disposição para poder ser um veículo para que esse desenvolvimento para que esse crescimento ocorra então fico feliz de poder estar participando desse momento histórico né e é um momento que efetivamente a gente está conseguindo no meio de uma situação de crise poder discutir uma agenda positiva que efetivamente vai ajudar a transformar Minas Gerais e dar mais grandiosidade ainda para esse estado então sem mais eu só queria agradecer desejar um feliz Natal e um próspero um excelente 2021 para cada um que está aí nos assistindo né para o deputado aqui em particular e para as nossas Minas Gerais que estão fazendo aí 300 anos a gente está efetivamente ajudando a cidade está bonita aí estamos vendo aí luzes da liberdade eu sempre gosto de dizer que a gente provê luz física para que cada um proveja a luz própria o seu brilho próprio esse é o nosso objetivo mais importante é que a luz física que a gente entrega olhe para cada um e olhe o seu brilho próprio a sua luz própria então muito obrigado deputado feliz Natal a todos e um próximo ano de 2020 agradeço doutor Ronaldo eu queria cumprimentar todos participantes aqui presencialmente também que estão participando por vídeo só queria reforçar aqui o compromisso da CEMIG dos profissionais da CEMIG em viabilizar esses investimentos todos que estão sendo feitos no estado de Minas Gerais o esforço aqui sobre liderança do doutor Reinaldo de podermos realizar investimentos adicionais ao longo do tempo foi citado por ele aqui que a gente está discutindo isso essa infraestrutura ela é extremamente importante para assegurar o desenvolvimento do estado de Minas Gerais e a CEMIG também está dentro do desenvolvimento do estado de Minas Gerais porque a conexão de novos clientes gera renda gera desenvolvimento econômico e gera o crescimento da própria CEMIG como o doutor Flávio colocou e as colegas da CEMIG aqui que nos ouvem que estão participando da audiência a gente continuar firmes no propósito de ouvir os clientes e dentro das nossas possibilidades a gente simplificar os processos para a gente conseguir assegurar todo esse desenvolvimento que está sendo viabilizado no estado de Minas Gerais a gente tem uma agenda semanal de clientes de geração distribuída a gente faz de forma planejada e fazemos também com os clientes de média tensão estamos começando isso com os clientes de média tensão que querem aumentar a carga que querem fazer as suas conexões e quanto mais a gente organizar isso junto com o INDI a gente consegue viabilizar investimentos muito mais rentáveis então só um exemplo foi citado aqui a questão de irrigação se nós conseguimos organizar todos no mesmo momento que tem o interesse de implantar a irrigação com energia elétrica certamente a gente vai conseguir fazer um investimento com menor custo para todos o que acontece conosco lá é que a gente vai recebendo um pedido daqui a algum tempo outro pedido e as respostas são individuais e portanto um custo às vezes caro para o empreendedor e a gente está tentando deabilizar nos locais onde tem irrigação por exemplo em outros locais também onde tem um crescimento de carga também essas reuniões a gente está se organizando para melhorar isso também muito obrigado pela oportunidade de participar estamos firmes no propósito de assegurar tudo isso que está planejado obrigado doutor Ronaldo Gomes diretor de distribuição nosso apelo vou falar no final mas muito obrigado pelo seu trabalho passar por doutor Ronaldo Barquete do INDIS para fazer suas considerações finais bom deputado eu só tenho a agradecer o convite mais uma vez parabenizar a CEMIG pelo desenvolvimento dos processos internos porque como foi apresentado aqui nós estamos falando de um crescimento de demanda exponencial e realmente não é fácil acompanhar o ritmo do mercado então é difícil mas é possível e a CEMIG precisa cada vez mais ser a protagonista e parceira nossa nessa atração de investimentos nessa expansão das empresas já instaladas o papel da CEMIG é fundamental para nós para o desenvolvimento do Estado muito obrigado quero agradecer o doutor Ronaldo Barquete que tem feito um excelente trabalho levo nosso abraço ao presidente Tiago Toscano realmente tem feito a diferença no nosso Estado agradecer também o caso Eduardo por esse belo trabalho essa parceria com a Assembleia o Bastianito tem sido esse elo de ligação também na Assembleia e o ex-diretor também o doutor Franco da CEMIG dizer ao doutor Ronaldo Gomes e ao senhor presidente às vezes a ansiedade minha nossa do povo mesmo é uma ansiedade positiva porque nós estamos querendo gerar empregos é o que o governador quer é o que a CEMIG quer é uma política pública para gerar emprego para a gente deixar a questão das bolsas para dar dignidade ao povo para trabalhar então é nessa ansiedade eu vou muitas vezes na CEMIG eu vou muitas vezes no INDI eu vou no governador do Estado pedindo essa oportunidade para que as pessoas trabalhem citei aqui o caso de Buritizeiro no mundo acho que não tem uma cidade tem 320 produtiva no coração do Brasil que é Minas Gerais tem 320 quilômetros de Rio de São Francisco se falar libera e aí eu quero fazer essa agenda com você Ronaldo nosso presidente Reinaldo eu vou levar dezenas de empresários vocês liberam energia nós vamos ter dezenas centenas milhares de de pivôs naquela cidade é enorme que tem esse manancial de Rio para gerar emprego e renda desenvolvimento naquela cidade é uma cidade igual graucilândia de 3 mil e poucas pessoas ela tem lá um um abatedouro de frigorífico de de porcos quer dobrar a capacidade dela não tem energia lá nessa mesma graucilândia fizeram a fábrica lá de colchões para dar 60 empregos também não tem condições um bairro novo abriu não tem condições então essa ansiedade lá na januária uma fábrica de tecido lá que está lá pronta é conexão então isso as demandas chegam para nós diariamente então essa ansiedade de eu ver o empresário que investiu está lá e não está tendo retorno e está querendo gerar emprego então é essa ansiedade nossa então quero dizer que o sentimento nosso aqui é dessa grande empresa que está na Bolsa de Nova York já ganhou vários prêmios de sustentabilidade Dow Jones um corpo técnico maravilhoso mas assim queremos produzir você ouviu aqui do sul do triângulo do norte da zona do Mucuri do Jequichon todo mundo ansioso por energia eu tenho certeza que a CEMIG tem esse papel essa é uma política pública aí falando do norte Minas Jequichon e Mucuri é para dar equidade nessas dessas regiões e essa equidade passa por energia graças a Deus nós estamos tendo um boom um boom de empresários que querem investir lá então é o pedido final que eu faço para o senhor eu sei que 34% já está lá no norte Minas no Jequichon no Mucuri mas que dê prioridade não desfazendo outras regiões mas que dê a prioridade para que a gente aproveita esses investidores que estão querendo ir para lá e estão investindo e estão querendo gerar mais emprego doutor Ronaldo Gomes quer fazer mais uma colocação as três situações que o senhor citou de Glaucilândia estão sendo encaminhadas para a solução e o planejamento do sistema elétrico dentro dessas subestações que estão aqui colocadas está implantando a subestação em Buritizeira agora no ano de 21 em função desse crescimento de carga que está acontecendo lá só para você ter ideia lá já tem já foi uma empresa grande de pivô central então assim já fabricar então realmente eu fico alegre por esses ganhos e toda vez que eu vou lá é só agenda positiva é uma crítica construtiva para que a gente possa gerar emprego é o que o governador pregou na sua campanha é o que eu sei da sua sensibilidade política está aqui o nosso Flávio Ross também esse desigame parceiro então é o ganha-ganha essa ansiedade desculpe que eu estou de nada todo dia mas é para gerar emprego então muito obrigado mais uma vez ao Indy na pessoa do Barquete muito obrigado doutor Ronaldo muito obrigado presidente pelo seu trabalho e queremos marcar essa visita lá no norte de Minas para que a gente possa ir em Buritizeiro para que a gente possa ir em Jaíba na nossa Montes Claros para que você possa ver o potencial e a vontade nesse momento difícil que o Brasil passe que o mundo passa que está querendo investir na nossa região muito obrigado quero agradecer a todos os participantes mais uma vez agradecer o vice-presidente Betinho Pinto Coelho nosso primeiro vice-presidente que esteve aqui Antônio Carlos Arantes ao deputado Grila ao deputado Bartô ao deputado João Leite ao deputado Tito Torres a todos os deputados que participaram e a Bissolar a BGD a todos os empresários continuem acreditando em Minas Gerais acreditando na CEMIG e acreditando na nossa região no norte de Minas muito obrigado a todos e encerrado a presidência informa perdão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a participação de todos determina a laboratura da ata e encerrar os trabalhos muito obrigado presidente obrigado a todos que participaram dessa reunião obrigado e aí e aí Obrigado.